A partir de agora, entra em campo o time campeão na noventa e seis FM. A partir de agora, entra em campo o time campeão na noventa e seis FM. A partir de agora, entra em campo o time campeão na noventa e seis FM. O estádio José Nazareno recebendo a sétima rodada do campeonato estadual. Fosse Luz e ABC. ABC e Fosse Luz. Você vai conferir a partir de agora, no nosso canal do YouTube, noventa e seis FM Natal RN, as emoções desse jogo importante para as pretensões do time elétrico. ABC já classificado. Vamos para a beira do cremado. Estádio Nazareno. Já vou acionar o repórter que sabe tudo do mais querido. Rodrigo Ferreira. Boa tarde, Rodrigo Ferreira. Fala, Mancini. Fala, Mancini. Oi. Fala, Mancini. Muito boa tarde para você. Boa tarde. Todo mundo que está acompanhando já o pré-jogo da noventa e seis FM. Estamos aqui à beira do gramado do estádio José Nazareno do Nascimento. Nazareno, na cidade de Goianinha. Aqui, praticamente em região metropolitana de Natal, nas cinquenta quilômetros da presidência de Natal. Neste exato momento, o Mancini e a equipe da ABC fazem o seu trabalho de aquecimento aqui no Nazareno, assim como também a equipe do Força e Luz, o time elétrico. A bola está prevista para rolar a partir das quinze horas em ponto. Sol é escaldante, muito forte aqui na cidade de Goianinha. Pelo menos o vento também ajuda um pouco a amenizar aquela sensação de calor que a gente costumeiramente sente aqui nos jogos que acontecem nesse horário no estádio de Nazareno. As equipes já estão na parte final do trabalho de aquecimento, tanto o time do ABC como também a equipe do Força e Luz. Técnico Fernando Marquiori que trouxe para esse jogo hoje um time muito modificado. A ABC vai jogar praticamente com todos os seus jogadores considerados reservas. A maioria dos titulares ficaram em Natal apenas descansando para o Clássico do próximo domingo contra a equipe do América Mancini. Daqui a pouquinho tem as escalações de Força e Luz e ABC. É já já no oferecimento de Brisa Net levando o mundo até você. TVBet, acesse tvbet.com e bote para lascar. Toma! Supercola, pensou em a camassa com preço justo e qualidade? Pensou em Supercola? Carajás, casa e construção Carajás. Compre na loja, no Televendas, no app e no site. Dóris, 111 anos de amor pelo Nordeste. Nordestão pra você. Prêmios, descontos e exclusividade. E dando as boas-vindas à nossa jornada esportiva, a jornada campeã do seu rádio, Unifasex. Últimas vagas para você estudar no Unifasex. Um dos melhores centros universitários do Brasil. Ligue agora e garanta a sua vaga. 3, 2, 3, 5, 14, 15. 2 horas 48 minutos. Torcedor já vai compartilhando. Já vai mandando nos seus grupos de WhatsApp. Avisando pra todo mundo que o futebol show na 96 FM já está no ar. Daqui a pouquinho a bola rola para Força e Luz e ABC. O Boa Tarde é do craque que vai comentar junto com a gente nesta tarde. Edmo Cinedino. Boa Tarde, Edmo. Boa Tarde, Marcini. Boa Tarde você que nos acompanha. Torcedor do ABC, torcedor do Força e Luz. É, tem torcedor do Força e Luz também. Você aqui de Goiânia, você de todo o estado do Rio Grande do Norte. ABC e Força e Luz. É um duelo em que os times terão adversários além do próprio. O Força e Luz e o ABC vão duelar um contra o outro, contra o gramado, contra o vento. E também esse sol escaldante das 15 horas aqui em Goiânia. Olha só, muito, mas muito modificado a equipe do ABC. E que gera, Marcini, já uma curiosidade. Uma curiosidade boa, né? Da gente ver jogadores que ainda não tivemos a oportunidade de acompanhar 90 minutos. Uma formação, inclusive, de muitos avançados. Interessante. Vamos ver como é que esses jogadores que vão fazer sua estreia, vamos dizer assim, numa estreia, começando a partida, como é que eles vão se sair desse gramado duro aqui do estado de Nazareno em Goiânia. Como é que eles vão duelar contra o vento. Como é que eles vão amansar a bola. Claro que isso vale para as duas equipes. Logicamente, a gente sabe que o jogo será atrapalhado. A qualidade técnica de uma partida aqui no Nazareno está sendo atrapalhada. Todos os jogos que acontecem aqui, as dificuldades são imensas. Mas a gente sabe também da qualidade técnica dos jogadores do ABC. A gente sabe também da qualidade técnica de alguns bons jogadores do Fosse Luz. E a gente fica na torcida para que tudo aconteça da melhor maneira possível e tenhamos um bom espetáculo de futebol. Que a gente possa acompanhar um bom jogo. E que esses jogadores do ABC que estão tendo a sua oportunidade possam garantir a sua vaguinha, quem sabe, né? Para o restante da temporada. Jogador precisa atuar. Precisa jogar. E minha curiosidade hoje vai ser saciada, eu acho, porque eu vou ver o Romário começando uma partida de futebol, essa boa nova. E tomara que esse menino engrenhe, tomara que esse menino repita as ótimas atuações que teve na Copinha, nas ótimas atuações que teve defendendo o ABC Sub-20. Enfim, bons jogadores jovens que sujam. A gente fica na torcida para que tudo dê certo. Mancini. Tarde decisiva de futebol no som da 96FM. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube 96FM Natal RN. Além de decisiva nas quatro linhas, decisiva também fora das quatro linhas. Porque já estamos de olho acompanhando os sorteios da Copa do Brasil. As primeiras chaves já foram divulgadas. Até agora não temos, não temos a escolha. Portanto, o sorteio do jogo do ABC nem do América. Mas já temos um total de dez chaves divulgadas pela CBF neste sorteio que está acontecendo nesse exato momento na sede da CBF. São duas horas e cinquenta minutos, torcedor. Vamos chamar as escalações. Daqui a pouquinho tem um narrador que levanta a galera para trazer todos os detalhes e contar a história de mais um super jogo do nosso campeonato estadual. A sétima rodada, jogo inaugural desta sétima rodada. Atenção, Rodrigo Ferreira. Já tem as escalações aí, Rodrigo. Tudo certo, Mancini. Já no ponto. Então vamos começar pelo mandante do jogo, o time elétrico. Força e luz que recebe a equipe do ABC do estádio da Zarinão, a escalação do Forcinha, Rodrigo. Escalação do time elétrico, meu caro Mancini, amigo ouvinte da 96FM. O força e luz do técnico João Paulo vem a campo com, no gol, camiseta de número um para Juan. A linha defensiva do time elétrico tem dois para Edson Silva, três para Lucas, quatro para Nildo e meia dúzia Samuel. O meio de campo do força tem camiseta de número cinco para Boca, sete para Gustavo, oito para Jefferson Pimpin e camiseta de número dez para Stone. No ataque, nove para Clayton, camiseta de número onze para Evandro. Esse, portanto, time titular da equipe do Força e Luz. Eu repito na corrida, um Juan, dois Edson, três Lucas, quatro Nildo, meia dúzia Samuel. Cinco bocas, sete Gustavo, oito Pimpin, dez Stone, nove Cleiton, onze para Evandro. Portanto, tá aí o time do Força e Luz, torcedor. E agora, o torcedor do ABC vai ter muitas surpresas para esse jogo. Muitas novidades. E, na voz de Rodrigo Ferreira, a escalação do mais querido que vem embalado como a vitória frente ao Fortaleza, a escalação do ABC, Rodrigo. Vamos lá, meu cara, o Mancini, a escalação da equipe do ABC, o técnico Fernando Marchiori, mais querido, vem a campo com, no gol, o camiseta de número noventa para o Eliton. Ele que faz a sua ré-estreia hoje com a camisa do ABC, o Eliton é o goleiro. Na lateral direita, noventa e nove para Marquinhos Carioca. Amiolo de Zaga tem quatro para Valber, vinte e seis para Jonathan. E na lateral esquerda, trinta e três para Daniel Vansan. Meio de campo do mais querido, noventa e seis para Gustavo Reblin, dez para Alan Dias e dezesseis para Rafael Luiz. No ataque do ABC, camisa oito para Jailson, oitenta e oito para o garoto Romário, primeira oportunidade como titular. E trinta também para Rafael Silva, mais um estreante hoje na equipe do ABC Futebol Clube. Eu repito, na corrida, noventa o Eliton, noventa e nove Marquinhos, quatro Valber, vinte e seis Jonathan, trinta e três Vansan, noventa e seis Gustavo Reblin, dez Alan Dias, dezesseis Rafael Luiz. Oito Jailson, oitenta e oito Romário, camisa trinta para Rafael Silva. Esse, portanto, time titular do mais querido. Time titular do ABC Escalado, Edmo Cinedino. Daqui a pouquinho vai comentar as escolhas do professor Fernando Marchiori, também os selecionados para a equipe do Força e Luiz. Acompanhando já a nossa jornada no YouTube, vai para o nosso YouTube torcedor. Luiz Coelho, o William Berg, Eduardo Albuquerque, Guardiã Segurança, com a gente também o Cani Dessousa. Abraçar aqui a audiência da Maria de Fátima. A Maria de Fátima está dizendo, hoje o ABC vai apagar as luzes do Fosse Luz. Olha aí, gente, é o comentário dela. E você manda o seu também, YouTube 96FM Natal RN. Dá o seu joinha, dá o seu like, faz aquela moral, compartilha nos seus grupos. Grupos de torcedores do ABC, torcedores do Fosse Luz. Já vai compartilhando, já vai participando junto com a gente. Atenção, torcida norte-riograndense. Tá na hora de chamar o locutor que levanta, levanta, galera! Vibração, credibilidade e precisão A mais pura tradução do futebol futebol, do futebol show Levanta, 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 galera! Marcos Lopes Boa tarde, Marcos Lopes. Seja bem-vindo a mais uma Jornada Esportiva da 96. Salve, salve, Wilson Mancini. Amigos do futebol da 96, Aqui estádio Nazarenão, expectativa já já de um bom jogo de futebol. Um ABC remodelado, um ABC com caras novas. Fernando Marchiori fez aquilo que a gente imaginava que ele iria fazer no jogo de hoje, já de olho no clássico do próximo domingo, que efetivamente é a chamada briga de cachorro grande do nosso futebol. É o clássico maior do futebol. Pega um cor sem luz que respira na competição, que vem de uma vitória na rodada passada. O João Paulo não é um técnico experiente, é um técnico que tem um bom trabalho de campo. Com esse time modificado, esse time mexido do ABC, o ABC continua sendo o favorito. Mas é um time que não tem o mesmo ímpeto, que não tem a mesma força, que não tem a mesma intensidade, pelo menos imagino eu, daquele chamado time titular do Fernando Marchiori. É favorito o ABC, Pedro Quinomúcio, diante do Força e Luz, aqui no estádio Nazarenão. Muito bem, repórter Rodrigo Ferreira, beira do cremado, as últimas do mais querido, as últimas do Focinha. Rodrigo. Equipes já finalizaram o trabalho de aquecimento, meu caro Wilson Mancini, já voltaram para o vestiário, daqui a pouquinho sobe em definitivo para o jogo. A equipe de arbitragem já está aqui a postos, aguardando a chegada dos dois times, tanto do time do Força e Luz, como também da equipe do ABC Futebol Clube. Edmo Cinedino, Força e Luz embalado com a vitória frente ao Alecrim, o ABC que venceu Fortaleza no começo aí da semana, nós temos um ABC modificado, esse jogo tem uma característica marcante, podemos ter uma boa partida de futebol aqui no Nazarenão, hein, Edmo? Sem dúvida, Mancini, essa é a nossa expectativa. Olha só, é interessante, a equipe do ABC tem apenas um volante, e esse volante que o ABC eu estou utilizando hoje, o Hebelin, é um volante que também sai para o jogo. Tem quatro homens que circulam bem pelo meio-campo, o ABC não tem hoje aqueles pontas espetados de origem, mas tem jogadores que circulam bem pelos lados do campo, caro do Rafael Luz e também do jogador Jailson. Então é uma partida em que desperta curiosidade para ver como é que se arma esse time do ABC, como é que vem esse ABC, se vem num 4-4-2, se vem num 4-3-3, se vai para cima do Fossei Luz, se espera um pouco do Fossei Luz, se espeta, se surpreende, enfim, é um jogo muito interessante, e logicamente as atenções voltadas para o garoto Romário, que tem a oportunidade de começar jogando, atenções voltadas para esse time do Fossei Luz, que parece que mostra o poder de reação a partir do comando do João Paulo, e logicamente que a vitória de 1x0 na última partida sobre o Alecrim, dá sim uma moral, dá sim uma confiança, e pode fazer com que essa partida ganhe em brilho, ganhe em disputa, ganhe em muita intensidade. Já estão em campo as duas equipes, daqui a pouco a gente vai ver como se comportam o ABC e o Fossei Luz, como se arma o ABC e o Fossei Luz, para esse jogão, o Fossei Luz e o ABC, aqui no Nazaré, não. A gente espera que a bola role no chão, eu sei que é difícil, o gramado não ajuda, mas a gente fica na torcida para que dê tudo certo. Também curiosidade com relação a esse time do Fossei Luz, que não se ganhe, tem bons jogadores, tem o Boca volante, tem o número 11, o jogador Evandro, muito bom jogador, a dupla de zagueiro Lucas, que inclusive é da base do ABC Futebol Clube, e Nilton, que tem feito grandes jogos desde o ano passado, defendendo a equipe do Fossei Luz. Enfim, vamos esperar o começo da partida, para a gente ver o desenho, e também, torcer muito para que a bola role, para que tenhamos um grande espetáculo de futebol. É isso, Mancini. Equipes no gramado, e ele já está empunhando o microfone mais potente do Rádio Norte Rio Grandense. Com a bandeira na mão, explode o coração, a alegria está no ar. Bola na rede, vai começar mais um show, não vinte e seis só entram para ganhar. Nosso time em campo, mata a bola no peito, vai com raça, força e garra, para fazer bem feito, na primeira bancada ou em casa, tudo é só emoção. Mas o nosso time entra em campo, para a torcida gritar. É gol, é gol, a 96 dá um show. É gol, é gol, a 96 dá um show. É gol, é gol, a 96 dá um show. É gol, é gol, a 96 dá um show. Vamos lá. Alô, alô, amigos do futebol, estamos chegando para mais um jogo de futebol na vida de todos nós. Campeonato Estadual, onde tudo começa, tudo começa aqui no Campeonato Estadual. Estádio Nazarenão, que já foi a casa do América, e de boas recordações também para o time rubro. Estádio Nazarenão, que já viveu dias melhores, não é, e precisa de um, de uma, ser revigorado, restaurado, ser restabelecido, nos seus melhores momentos. Está sediando hoje, é a casa do Força e Luz, do time elétrico, que fica do meu lado esquerdo, do meu lado direito, fica o time do ABC. Já, já tem bola rolando para você. É Campeonato Estadual, e você confere tudo aqui comigo, e é para Força e Luz e ABC, que mais uma vez eu estou chegando no pedaço, pedindo passagem para fazer aquilo que sei, aquilo que gosto, contar em detalhes as emoções do futebol, a verdadeira alegria do meu Brasil brasileiro. Recebam todos o meu abraço, o meu carinho, e mais uma vez lembre-se, nas ondas do rádio e pela internet, não há distância que nos separe. Qual o detalhe? ABC irá ao Maranhão, para a primeira disputa da Copa do Brasil, Tum Tum. Portanto, Tum Tum é a equipe que enfrenta o ABC, na chave 16, que tem também trem versus Vasco. É a Copa do Brasil. Obrigado, Márcio. Que notícia boa. Essa notícia é fantástica, tem calcaia que é aqui do lado, caiu Tum Tum no Maranhão. Valeu, Márcio. Você não tem culpa, portador não merece pancada, mas não foi legal. Apita o árbitro, sai o ABC, bola está rolando, é isto que interessa, o resto não tem pressa. vira e mexe, vira e mexe, solta a 96. ABC e Força e Luz estão correndo atrás, emoção maior do futebol. ABC ataca para o meu lado esquerdo. Lá vem o time elétrico descendo, bola vem dominada pelo Stony, corta feito pelo Jailson, Jailson recolhe pelo lado, canhoto metendo, bola para o Vansan, empurra onde está colocado, Gustavo Evelin. Ele sai da marcação do Stony, tocando, bola para o Valber. Valber vai dominando pelo campo, médio do time, Alpinegro vem descendo, Valber vai pela direita, ele para, espeta a bola pela ponta esquerda, vai tentar, ligação do corno, meteu no peitoral do Jailson. Ele baixa do gramado, encada a marcação do Edson, fez a proteção, bola acaba saindo pela linha de lado, arremesso lateral, que favorece a equipe do ABC pela esquerda, campo de ataque, vira e mexe, Soda 96. Clínica Mais Doutor Zona Norte, mais de 20 especialidades para cuidar da sua saúde. É lateral para o time do Forceiro do ABC, fazer a cobrança pelo lado, canhoto, campo de ataque da Nuno, primeiro tempo de jogo está 0 a 0, Rafael Silva é novidade também do time Alpinegro, bola tocada para o Rafael Silva, toca de cabeça. A caída do jogador da equipe do Forceiro, o Zagueirão ali, camiseta do número 3, o Lucas acabou sentindo ali nessa dividida, a posse de bola é para a equipe do time elétrico, mas o árbitro vai dar ali agora, bola ao chão. A arbitragem do jogo, Marcos, é do Moisés Estevam de Moura Lima, a assistente 1 é a Luciana da Silva, e o assistente 2, Adriano Carlos de Freitas Dias. Ah, então foi aquilo, veio a arbitragem aqui na, roteiro aqui do ABC, veio trocada. A bola vem dominada pelo Jonathan, proteção ali para a defesa do goleiro, o Wellington está voltando ao time Alpinegro, o Wellington já sai trabalhando o bola, meteu onde está colocado o jogador, que é o Valber, vai se mandando, o Valber vai se embora com ela, o Valber carrega lá pela direita, soltando bola para o Marquinho, Marquinho fez o breque para cima, da marcação do Evandro, tentava tocar no comando dividida, é feito ali pelo Valber, chegava o Marquinho, subiu demais o pé, falta para o time do Forceiro, fazendo a cobrança pela esquerda, campo de ataque. falta favorecendo a equipe do Forceiro, acabou o Marquinho Carioca pegando um pouco mais forte ali, no camiseta 6, São Paulo do time elétrico, falta favorecendo a equipe de Goianinha, na verdade o camisa 11, o Evandro quem está caído por ali, falta na intermediária ofensiva, lá do esquerdo do campo de ataque, para a equipe do Forceiro. Brisanete levando o mundo até você, é falta para o time do Forceiro, fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo, campo de ataque, 2 minutos e 40, bola rolando o primeiro tempo do jogo, e o vento é gostoso, agradabilíssima a temperatura, aqui na cabine de número 1, da Rádio 96, é falta para o Forceiro, fazer a cobrança, a gente é lateral do gramado, lá pelo lado esquerdo, Samuel aqui vem para a batida, o que é isso? cobrou rasteirinho, torto, sem perigo, bola foi pela linha de fundo, é só o tiro de meta para o Wellington. Está de brincadeira, cobrança da falta do jogador da equipe do Force Luz, deu de graça, aposta de bola para a equipe do ABC, o tiro de meta já cobrado. Pega o Guanabara e vem, viu Rodrigo? Pega o Guanabara e vai. A bola vem dominada pela Landia, senta a ligação ali no comando, não deu na chegada do Rafael Silva, afasta o perigo, a zaga com o Nildo, o rebote vem carregado pelo time do ABC, Gustavo Ebrink vem dominando pelo campo intermediário, retardando a bola, meteu ali para o Valber, pressionado, atrasando para o goleiro Wellington, o Wellington vem trabalhando pela grande área, bico de área pelo lado, Jonathan, Jonathan para o Jailson, Jailson é quem domina, prende bola, Jailson foi empurrado, é falta cometida pelo Edson, em cima do Jailson aponta o árbitro, acesse tvbet.com e bote para Lascar, volta para fazer a cobrança o time do ABC, aqui pelo lado, aqui pelo lado esquerdo, já cobrou o Vansan, tenta o levantamento da grande área, boca, passou de cabeça, recupera o Alan Dias, empurrando bola para o Jailson, pelo lado canhoto, o campo de ataque fez o breque de bola, devolve o jogo metendo para o Daniel Vansan, Vansan tocando para o Gustavo Ebrink, Gustavo Ebrink vem dominando pela linha média, do time mais querido, metendo bola de Itaco do Caro Valber, é Valber que se manda com ela, está pedindo o Jonathan, Jonathan pede e recebe ele próximo da roda gigante do gramado, carrega a bola o Jonathan, marcado pelo Cleiton, abre bola pelo lado, o canhoto empurrando, o Daniel Vansan, o Daniel Vansan, tirou do Mistone, já mete bola para o Gustavo Ebrink novamente, vai espetada pela ponta direita, Valber pega, recolheu Valber, na lateral do gramado, carregou para cima, na marcação do Evandro, leva na linha de fundo, tenta a batida, protege Evandro, a bola acaba saindo pela linha de fundo, escanteio para o ABC, lá pela direita. A tentativa do cruzamento foi do Marquinhos Carioca, camiseta 99 da equipe da BC, ela acabou explodindo, no meio a dúzia, São Mel da equipe do Fosso e Luz, saiu pela linha de fundo, o Esquinado que favorece o mais querido lado direito do campo de ataque. Saiu o adversário do América na Copa do Brasil, é isso? Isso mesmo, Iguatu, Iguatu do Ceará, é a equipe que vai enfrentar o América, a chave 17. Muito bem, Tum Tum e ABC, Tum Tum e ABC, Iguatu e América, adversários do RN na Copa do Brasil. Escanteio do ABC do lado direito para a batida, Valber, ele faz o levantamento para a boca do gol, mergulho de cabeça, o Edson faz o corte, bola perde-se pela linha lateral do gramado. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Aqui estádio Nazarenão, estamos com 5 minutos, eu disse 5, eu repito, 5 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo, jogo de força e luz e ABC 0x0. Logo mais 20 horas do estádio Bezerrão, Ponte Guático, Raios Novos e América. Tem transmissão ao vivo da 96FM. Participe da nossa jornada YouTube, 96FM Natal RN. E vem o time do ABC carregando pelo campo médio com Jonathan, Jonathan tocando para o Valber, Valber fez a proteção ali da chegada do jogador, que é levando, faz a evolução de bola, metendo novamente aqui onde está colocado o Jonathan. Ele vem dominando o Gustavo Eberlin, que vem buscando bola aqui pelo campo intermediário do mais querido, se manda o Gustavo Eberlin com ela. Ele tenta carregar a jogada, para próximo da roda gigante do gramado, abre lá pela direita para o Valber. Zagueirão que recolhe, domina, prende, Marquinho vai espetando lá pela ponta direita, tenta ligação de bola, do Marquinho de cabeça, evitou que ela saísse pela linha lateral, a passagem de bola pela ponta direita, lançamento do Marquinho, linha de fundo, tenta cruzada, trava com ele para a linha, zaga o Samuel. Por último do Marquinho, tiro de meta para o Juan. Já estava marcada a condição também, né, de impedimento, me parece ali, para a equipe do Força e Luz, quando o Marquinho recebeu a bola, acabou estando na condição de impedimento. Goleirão do Força e Luz, agora o Juan acaba caindo, está sentindo dores ali na região das costas, cai a arbitragem do Moisés Estevão de Moura Lima, já começa a verificar o que está acontecendo com o goleirão da equipe do Força e Luz. Jogo paralisado aqui no Nazarenão. O pessoal lá da 2A Centro Automotivo, Augusto, César, Igor, está todo mundo ligado comigo aqui no futebol da 96. Jogo está parado, está sendo atendido ali o goleirão Juan, o Edmo Cinedino, a Deilton Vital, também está ligado com a gente por aqui. Edmo Cinedino, o jogo está parado, 7 do primeiro tempo, como é que começou esse jogo, Edmo? Começou da seguinte maneira, Marcos, o Força e Luz todo atrás, esperando o ABC no seu campo, uma marcação muito fechada, nesse começo de partida, o estilo do João Paulo, já preguinado, já sentindo essa equipe de marcação, muito forte do Força e Luz, e o ABC definido, de uma forma que, não me agrada, o menino Romário aberto do lado direito, Jailson muito aberto do lado esquerdo, quando eu acho que deveria jogar mais enfiado o Romário, deveria jogar mais de referência, e o Rafael Silva tem mais experiência, talvez saindo um pouco mais da área. É um ABC no 4-3-3, sempre no 4-3-3, com o Alan Dias fazendo quase um segundo volante ao lado do Edmo. É um começo de jogo tumultuado, muito truncado pela boa marcação que exerce o Força e Luz até agora. Está tudo legal já com o goleiro Juan, ele já veio para o jogo, ali o Juan, estamos com oito minutos de bola rolando, o primeiro tempo do jogo está 0x0, é o Lucas que desafoga o perigo errado, a bola tocada, aqui onde está colocado o jogador, que era o Rafael Silva, ele não consegue a chegada, corta é feito pelo Gustavo, Gustavo vem dominando pela linha média do time elétrico, girando lá pelo lado do canhoto, metendo bola para o Jefferson, ele rompe da marcatória, vai se mandando, vai-se embora o time elétrico, recolheu para lá para cá, foi desarmado, já roubado, a bola foi feita ali pelo jogador, que vem carregando, que é o Marquinhos, ele tenta a jogada com o Alan Dias, a sobra ficou dominada pelo Gustavo, Gustavo recolhe para o time do Força, ele usa no campo de ataque, lá pela esquerda, na roda gigante do Gramado, metendo bola para o Boca, Boca empurrando para o Nildo, o Nildo quem domina, Nildo vem segurando, prendendo bola, Nildo rompe da marcatória, vai se mandando com ela, deu bola errada, deu do pé do contrário, voltou para o Nildo, mete jogo para o Samuel, lá pelo lado esquerdo, a bola acaba saindo pela linha de Lidilá, no tiro lateral, que favorece a equipe, do ABC pela direita, vira e mexe, só dá 96. Dori, 111 anos de tradição e amor pelo Nordeste. Lateral do ABC, do lado direito, o Marquinhos fez a cobrança, a bola já cai tocada, ali onde está colocado o jogador, que é o Nildo, foi pela linha de lado, é mais um lateral para o mais querido, arremesso de mão para o ABC, lá pelo lado direito, já no campo de ataque, nove de bola rolando, primeiro tempo de jogo, está 0 a 0, campeonato estadual, Domingão de Clássico, aqui na 96, fique ligado, tem novidades para você, no nosso canal do Youtube, Unifasexo, seu sucesso passa aqui, estamos chegando na marca de 10 minutos, e futebol primeiro, o tempo está 0 a 0, é lateral para o Força e Luz, fazer a cobrança, não é falta, lá para o Força e Luz, lá pelo lado esquerdo, frente a linha lateral do gramado, para a batida, já o capitão Nildo, chegando na marca de 10, o primeiro tempo, o placar não é de ninguém, é em Goianinha, a falta cobrada, levantamento de bola, lá para a grande área, lado esquerdo, proteção feita, pelo Valber, bola acaba saindo pela linha de fundo, apenas o tiro de meta, que favorece o goleiro Wellington, pensou em argamassa, com preço justo, de qualidade, pensou em super cola, o professor Batista, o Tadeu Madruga, toda a rapaziada da Goianinha, Rádio Goianinha, lançamento para o Rafael Silva, tirou a zaga, passou de cabeça a Lucas, a chobra vem carregada, pelo Gusna Weble, para o Rafael Silva, corta novamente, tira o perigo da linha de zaga, do time do Força e Luz, a bola vem pelo alto, aqui para o Stony, chegou a Daniel Vansan, como ele ganhou a primeira parada, a bola está viva do gramado, Vansan fez a paredinha, deixou que ela saísse pela linha de lado, é tiro lateral, que favorece, a equipe do Força e Luz, aqui pela direita, e atenção, torcedor ouvinte de futebol, 96, dava um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, Estado Nazareneão, estamos com 10 minutos, eu disse 10, eu repito, 10 minutos de bola, rolando o primeiro tempo de jogo, Força e Luz, e ABC 0x0, confirmando a informação, da Copa do Brasil, saiu o sorteio, o ABC pega o Tum Tum do Maranhão, pega quem passar o Vasco, ou o trem, América enfrenta o Iguatú do Ceará, e pega quem passar, de Santos, de São Paulo, e Ceilândia, do Distrito Federal, repita 96, quem passar do confronto, do Tum Tum e ABC, pega o ganhador de Vasco, ou o trem, do Amapá, quem passar do confronto, Iguatú e América, América e Iguatú, quem passar, pega o Santos, o Santos, lá de São Paulo, ou Ceilândia, do Distrito Federal, é, o osso duro para os dois, não é, ABC e América são favoritos, são, pegam ossos duros, aí, não é, porque os dois são favoritos, do outro lado, olha lá, a escapada do ABC, pela direita, a bola vem dominada, pelo Marquinhos, vai para cima do Jefferson, Pimpim, tira Jefferson, Pimpim, metendo a bola pela linha lateral, é Vasco, é Santos e Ceilândia, Vasco e trem, não é, isso mesmo, a tendência de ABC e Vasco, alô Eninho, a tendência, Vasco, a tendência de América e Santos, e Santos, o Vascão, o Vascão, Eninho, tá aí, viu só, Eninho, bola vem dominada, onde começa o jogo de futebol, dominada pelo Jonathan, Jonathan metendo pelo Valber, é Valber quem domina, pé direito, faz a ligação, na ponta esquerda, vai tentar a ligação, meteu na caixa do Jailson, ajeitou no peito, encara a marcação do Edson, ele ganha na primeira, protegeu na segunda, Jailson metendo bola para o Daniel Vanser, Daniel Vanser recolhe linha demarcatória, metendo bola de Itá, colocado o Gustavo Ebelin, esse para o Valber, é Valber que desce para o time mais querido, marcado ali pelo Cleiton, segurou onde começa o jogo de futebol, para o Gustavo Ebelin novamente, faz o giro para o Daniel Vanser, Daniel Vanser recolheu no ponta canhota, mete jogo aqui para o Rafael Luz, Rafael Luz já foi desarmado, perde bola para o Edson, Edson recolhe, desafoga o perigo das imediações da grande área, não tem ninguém do time elétrico, no comando aparece soberano, por ali o Jonathan, Jonathan vem dominando pelo campo médio, do time é alvinegro, 12 minutos e 40 de futebol, primeiro tempo do jogo, 0 a 0, é Jonathan que vem carregando, vai se mandando, Jonathan Valber pede lá pelo lado esquerdo, ele prefere tocar de bola aqui, não, assim não Jonathan, não é assim, deu muito forte, não deu para o Jailson, Jailson aqui pela esquerda, bola acabou sendo pela linha lateral do gramado, Casa e Construção Carajás, compre na loja, no Televendas, no app e no site, lateral para o time, dou força e luz fazer a cobrança, do lado direito o Edson fez a batida, ele toca na cabeça do Gustavo, corta é feito pelo Jonathan, recuperação feita já pelo boca, a boca recolhendo, tentava dar para o Edson, a bola acaba saindo pela linha de lado, é mais um lateral para o ABC, do lado esquerdo, campo de ataque, Daniel Vansan cobra, vai tentar a jogada com o Rafael Silva, ele ganha a parada, foi para cima ali do Lucas, Rafael Silva, ganhou na primeira, perde na segunda, a luta, Rafael Silva fez a proteção boca, aperta o Rafael Silva, tirou a zaga, tentava jogar o Clayton, proteção feita pelo Jonathan, ficou reclamando por ali o Clayton, o Jonathan mete bola para o Valbertinha, demarcatória do gramado, tapinha de bola, meteu para o Jonathan, Jonathan vem carregando para o time mais querido, pelo lado canhoto, espetado de bola, tentava o Vansan, tirou de cabeça, Edson recupera o próprio Jonathan, chegou por baixo, segurou bem a encomenda, prendendo por aqui Clayton, ele tenta escapulir a falta, falta cometida pelo Rafael Luz, em cima do Clayton, pela direita, campo médio do Força e Luz, pois é, e a falta em cima também aqui, praticamente nos olhos do quarto árbitro, Daniel de Medeiros Calazans, ele acabou ajudando também, na marcação dessa falta cometida pelo Rafael Luz, na equipe do time elétrico, Marcos, dois jogadores criados nas bases do ABC, o Lucas, zagueiro camisa 3, e o Gustavo, camiseta 7, gente que se liga na gente, professora da Hilton Figueiredo, tá ligado comigo, é torcedora, o Vinegro, é ouvinte do futebol da... 96, tá todo mundo ligado, olha o time do ABC, carregando bola pelo bico, canhoto da grande área, com Jonathan, Jonathan entrega no interior dessa, metendo bola pro Valber, é lá pela direita, Marquinho quem recebe, Marquinho domina, protege, Marquinho pressionado ali pelo levanto, tenta o levantamento de bola do comando, tá buscando o Capita Landias, ele bota no peito, marcado por ali, foi desarmado já pelo setor defensivo, a bola vem com o Evandro, recuperação feita pelo Marquinhos, perde e ganha Jefferson, Pimpim, levou vantagem, Pimpim vai se mandando lá pelo lado, canhoto deixando bola pro Evandro, ele tenta a carregada, foi desarmado, falta cometida ali para o time do ABC, falta em cima do Ebling, aponta o árbitro. Falta em cima do Ebling, além do campo defensivo da equipe do ABC, falta já cobrada pelo Alan Dias. E lá vai nós pra Tum Tum, não sei se o Tum Tum é o nome da cidade, tem que ver que cidade é o Tum Tum. Vou já pesquisar aqui. É, o Wilson Mancini já vai dar o diagnóstico completo, mapa geográfico, distância, rede hoteleira, rede de internet, tudo, tudo, restaurante. O local para almoçar, que o Cato tá perguntando aqui. É, Cato, Cato vai nessa. Lá vem descendo o time do ABC, bola vem dominada pelo Jonathan, vai se mandando, marcado ali pelo camisa 10 Stone, ele sai da marcação, já toca a bola pro Valber, Valber vai tentar inversão de bola pela ponta esquerda, tá buscando o Jailson, foi pra cima do Edson, tapinha de bola, meteu pro Rafael Luz, é marcado pelo Gustavo, devolve bola pro Jailson novamente, olho no olho com o Edson, zassaricou pra lá pra cá, tira Edson, recuperação do Stony, Stony vem carregando pela linha média, fez o breque de bola, fugiu do Jailson na primeira, fez o breque na segunda, escapuliu novamente, retarda, encomenda a bico de grande área pela direita, metendo pelo zagueirão Lucas, este pro Boca, o Boca domina, protegeu do Alan Dias, mete bola pro Edson, Edson recolhe pela direita, Edson vai tentar, enfiada no meio da zaga, tira de cabeça a zaga, rebote ficou tocado pelo Stony, lutou pra cima da marcação, levou vantagem por aqui o Jonathan, aparece Gustavo, o João Paulo reclama de alguma coisa, por ali apenas arremesso lateral, e atenção torcedor, ouvinte de futebol, 96, dá um tempo pra bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, 16 minutos, eu disse 16, eu repito 16 minutos, e bola rolando o primeiro tempo de jogo, estádio Nazarenão, é campeonato estadual, tudo começa aqui, força e luz e ABC, zero a zero, no estádio do Algueirão, hoje teremos o complemento, desta sétima rodada, Potiguar de Mossoró, e Santa Cruz, e amanhã, no estádio Nazarenão, aqui, Alecrim, e Globo, se enfrentam, a partir das três e meia, da tarde, é esse jogo, Potiguar e Santa Cruz, vale muito, olha a falta cobrada, pelo Vansana, aponta canhota, para o Jailson, passa a bola, pelo Jailson, ela acaba saindo pela linha de lado, é tiro lateral, apenas que favorece a equipe, do Força e Luz, aqui pela direita, qual o detalhe? Tuntum, fica a 373 km de São Luís, seis horas e meia de carro, de São Luís, para Tuntum, no Maranhão, é uma cidade, mais próxima do Ceará, isso, mais próxima do Ceará, habitante está em Tuntum, 27 horas de carro, vamos embora, vamos embora, vamos embora, não fique chorando, se eu não me engano, Max, é um time da segunda divisão, do Maranhão, deve ter subido, né, deve ter subido, vamos embora, daí o Tuntum, vai botando a quilometragem, lá vem descendo o time, do Abdozão, do Força e Luz, a bola vem dominada, pelo Jefferson Pimpim, ele protege, do Alan Dias, faz a evolução, pelo zagueirão, Edmo Cinedino, 18 de bola, rolando o primeiro tempo, zero, Força e Luz, ABC também zero, jogo até aqui, te agrada, ou te aburrece, Edmo? Marcos, é um jogo muito truncado, né, de muita marcação, o ABC tem dificuldade, os jogadores não jogaram juntos, né, o Romário joga aberto, pelo lado direito, o Jailson aberto, pelo lado esquerdo, o jogador Rafael Silva, já deu para perceber, que é um centroavante, centroavante, né, daquele brigador, de dentro da área, o ABC tem um 4-3-3, com o Hebrick centralizado, o Alan Dias do lado direito, o Rafael Luz do lado esquerdo, mas não conseguem, não conseguem fazer a ligação, com os atacantes, a defesa do Força e Luz, por enquanto, leva vantagem, um jogo muito truncado, muito dificultado, o ABC, o FC tem que tentar botar, essa bola no chão, pois é Marcos, então, o Força e Luz, quando chega, no Stone, tem a sua jogada mais forte, pelo lado direito, com o Stone, mas também, a defesa do ABC, muito bem postada, os jogadores do ABC, com muito cuidado, na marcação, sabendo das dificuldades, do gramado, sabendo do, do efeito do vento, muito cuidado das duas equipes, muito, muito zelo das duas defesas, na marcação, por enquanto, o jogo quis, nenhuma oportunidade de gol, surgido até agora. Detalhe, e fim de papo, falou, tá falado, o comentarista Edmo Sinedino, do time de comentaristas, da 96, qual o detalhe? Ainda sobre a equipe do Tum Tum, Marcos, o Tum Tum é sim, da segunda divisão, da série B, do futebol maranhense, mas ele é o atual, bicampeão da Copa, Federação Maranhense, por isso, está na Copa do Brasil. Pronto, agora para de falar no Tum Tum, que a preocupação, agora é só para depois, ela já fica fazendo conta aqui, olha Gustavo Ebring, vem dominando aqui, pela linha de marcatória, rompe o centro, mete bola, ponta esquerda, empurrou o jogo, onde está colocado, Jailson, fez a ligação de bola, para o Rafael Luz, na ponta esquerda, parece, pelo atalho Gustavo, ele faz o corte, mete essa bola, pela linha de fundo, escanteia o Vinegro, pela esquerda. O passe era bom para o Rafael Luz, na ponta esquerda, camiseta de 16 de ABC, acabou sendo cortado ali, pela marcação do Gustavo, número 7 do Fosse Luz, esquinado para o mais querido, lado esquerdo do campo de ataque, posicionados os dois laterais, Vansan de pé na canhota, e Marquinho Carioca com a perna direita. Tem Marquinho Carioca deslocado, aqui para a cobrança do escanteio, pelo lado esquerdo, Daniel Vansan posicionado, caminhando para a marca de 20 minutos, e bola rolando 20, de bola rolando o primeiro tempo, o jogo está 0 a 0, o Marquiole vai lá pertinho, da bandeira de escanteio, ele conversa ali com o Marquinho, foi lá, foi lá no pé do ouvido do... Pois é, o Marquiole está conversando, reclamando da bola, parece que a bola está murcha ali, trocou a bola. Trocou a bola, disfarçou, aproveitou ali, aquele papinho legal, ajeitando o escanteio, para o time do ABC, do lado esquerdo, ajeitando o Marquinho, colocado também, Daniel Vansan, 20 minutos gravados, primeiro tempo do jogo, está 0 a 0, sai o Marquinho, Daniel Vansan, que faz a cobrança, levantamento para a boca do gol, a sobra de bola, batida, tapinha do goleiro Juan, na partida do Romário, como gente grande, encheu o pé, espalmou o goleiro Juan, não deu ali na partida do Romário. Quase, quase o golaço, o primeiro gol da equipe, da BC na partida, após a cobrança do escanteio, Daniel Vansan, a bola foi rebatida pela defensiva, do Força e Luiz, e sobrou para o Romário, de longa distância, ele deu um chutaço de perna direita, o Juan fez uma grande defesa, no rebote, acabou que estava impedido ali, o Rafael Luiz, marcado a condição de impedimento. Quase, quase o primeiro gol do ABC, boa intervenção, bom chute do Romário. Muito bem, vamos embora. Bola tocada no campo de ataque do time, do ABC, não tem força e luz, não tem ninguém, ficou de graça, a bola dominada já pelo Wellington, ele sai trabalhando pelo campo intermediário, meteu o jogo onde está colocado o Jonathan, Jonathan dominando, fazendo o giro, empurrando aqui onde está Vansan, Vansan transa jogo para o Jailton, ele perde, bola para o Edson, Edson recolhe, mete ele para o Clayton, Clayton fez a proteção, marcado pelo Jonathan, escapuliu Clayton da marcação, chegou por baixo, falta cometida pelo Gustavo Ebelin, e vai levar amarelinho, chegou ali para cima do Clayton, cometeu a falta amarelo para o Gustavo Ebelin, camisa 96. Foi imprudente, foi imprudente, aí o camiseta 96, volante da equipe do ABC, o Gustavo Ebelin, acabou chegando ali, dando jacaré a botinadas para cima do Clayton, camiseta 9 do Força e Luz, carreta amarela para o Gustavo Ebelin, volante do ABC, o primeiro cartão do jogo. Amarelo para o Gustavo Ebelin, falta cometida em cima do camisa de número 9, o Clayton, estamos com 22 minutos, e bola rolando, 22 e bola rolando, o primeiro tempo do jogo está 0 a 0, a Copa do Brasil vem aí, Tum Tum e ABC, Iguatú do Ceará e América, olha, se passar o ABC do Tum Tum, ele pega o ganhador do confronto entre Vasco da Gama e Trem do Amapá, se passar o América, ele pega o ganhador de Santos e Ceilândia, não é isso aí, é falta para o Boa Boca fazer a cobrança do meio da rua Barreira de Dois Homens, o ABC próximo da Médula de Área, que que é isso, Boca? Que que é isso, Errou! Está de brincadeira. Está de brincadeira comigo, Boca. Deu um chutaço ali, chutou onde o nariz aponta, como desvitado, um bicudo na bola, subiu demais, quase, quase que passa ali do muro, que separa aqui, o gramado do Nazarenão da pista, houve um equívoco aí. Equívoco pesado. Tori, 111 anos de amor pelo Nordeste, agora é falta para o ABC, a falta foi em cima exatamente do Rafael Silva, é falta além da linha divisória do gramado, Alandias está ali já para fazer a batida, caminhando para 23 de futebol, primeiro tempo de jogo está 0 a 0, tapinha de bola para o Gustavo Ebelin, esse abre pelo lado esquerdo, campo de ataque pelo Daniel Vance, encara a marcação do Istone, foge do Istone, meteu bola para o Ebelin, Istone foi no pedaço, desarmou, tocou bola para o Gustavo, Gustavo cochilou, perdeu jogada já para o Jailson, Jailson vem iluminando aqui pelo lado esquerdo, pediu a falta, a bola saiu pela linha lateral, arremesso de mão que favorece a equipe, do Força e Luz pelo lado direito, vira e mexe, só dá 96. Casa e Construção Carajás, faça da sua construção ou reforma uma obra de arte, compre na loja, no Televendas, no aplicativo e no site, Carajás, o melhor da vida você constrói. Hoje à noite tem mais futebol aqui na 96, em Ponte Guarda e Corrais Novos e América, olha lá vai chegando o time do Força e Luz pelo lado esquerdo, bola tocada, levando pela ponta esquerda, chega por baixo, já havia subido a bandeira, já não valia mais nada no ataque do time elétrico, aí Rodrigo. Pois é, né, já estava na condição de impedimento, ali o camiseta 11 da equipe do Força e Luz, flagrado pela assistente de número 1, a Luciana da Silva. Posse de bola para a equipe da BC, tiro de meta já cobrada, condição de impedimento já cobrada. Nordestão para você, prêmios, descontos e exclusividades. É falta agora em cima do Rafael Luz. Não deu, né? Não deu. Apenas arremesso manual para o Força e Luz. Aí, tem que fazer alguma coisa, foi falta, na frente dele, eu estou aladinho aí, né? É, pois é, não sei nem se ele já está aposentado, mas para atender aí ele atende ainda, e melhora. Bola vem dominada pelo Valber, Valber tirando para o Marquinho, Marquinho domina lá pela direita, campo médio do time do ABC, placar de 0 a 0, Marquinho domina, tenta ligação de bola do comando, está buscando jogada por ali, com o jogador que era o Rafael Silva, mete bola pela ponta direita, tentava chegar o Romário, cortou da de Lucas, Lucas empurrando, bola onde está colocado o Nildo, ele vem dominando o Nildo, o Nildo prende, bola tocou onde está colocado, camisa 8, que é o Jefferson, pimpim, metendo para o Evandro, Evandro mete bola para o Cleiton, olha o Força e Luz chegando, o Cleiton dominou, fez o giro, tenta e Stoney, Stoney apara a jogada com o bico da chuteira, chegou o Edson, ganhou a parada do Jailson, recolhe o Edson, vai se mandando para cima da marcação da zaga, arriscou, pede e tomatida no meio do gol para a defesa de Wellington. Clareou ali, o Edson arriscou de longa distância, camiseta 2 da equipe do Fosse Luiz, chutou de fora da área, o Wellington estava bem posicionado, fez a catada sem dar chance para o azar, aqui no Nazarenão, na informação de Supercola, segue 0 a 0. E atenção, torcedor ouvinte de futebol, 96. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estádio Nazarenão, 25 minutos, eu disse 25, repito, 25 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo, é campeonato estadual, o ano 2023, tudo começa aqui, força e luz e ABC, 0 a 0. Classificação de momento, grupo A, BC 17, Potiguar de Corraios Novos 7, Santa Cruz 6, Alecrim tem 2, no grupo B, América tem 16, Potiguar tem 8, Fosse Luiz 6, Globo tem 5, a classificação de momento. Parada técnica para hidratação aqui no estádio Nazarenão, está aqui assistindo com a gente o jogo João Vitor, não é? Que é narrador da rádio Goianinha Web, pupilo do professor Batista, pupilo também do Tadeu Madruga, ô João Vitor, está gostando do jogo? Estou gostando muito. Está gostando de acompanhar aqui o futebol da 96? Bem diferente, bem animado, bem contagiante, muito parabéns. Valeu, está falado, o grande João Vitor da Goianinha Web, ô Edmo Snedino, jogo parado, 27 de futebol, primeiro tempo, 0 a 0, qual é do jogo até aqui? Me agrada o jogo, me agrada Marcos, apesar das dificuldades que o campo obriga os times a tentar ligações diretas, mas eu estou vendo o ABC botando a bola no chão, eu estou vendo o Ebelin saindo para o jogo, eu estou vendo o Alan Dias aparecendo, Rafael Luiz, eu só estou um pouco triste por ver o Romário muito aberto, pegando muito pouco na bola do lado direito. E estou gostando do centroavante Rafael Silva, é aquele cara da área, é o brigador, é o jogador que segura a defesa, que abre o espaço. Enfim, estou gostando do jogo, porque a bola, apesar de tudo, a bola está rolando, e o Fosse Luiz tem bons jogadores, tem esse Edson na lateral direita, o Gustavo e o Campista, o Stoney aqui na direita, o Pimpim, o nome dele, o Gustavo. Jefferson Pimpim. Jefferson Pimpim, número 8, bom jogador. Enfim, uma partida que me agrada, apesar do zero até agora, apesar de poucos chutes no gol, apenas um chutaço do Romário e um chute a pouco do lateral, Edson, mas um jogo que me agrada, porque a bola está rolando, apesar das dificuldades, os times estão conseguindo fazer com que essa bola rola. Precisa mais um pouco de entendimento do ABC, se tivesse um pouco mais de aproximação dos meio campistas, dos atacantes, se o Romário tivesse mais enfiado um pouco e o Marquinhos passasse mais, o Vansan passasse mais com o Jairus passando para dentro, com o Romário passando para dentro, o ABC, sem dúvida nenhuma, teria a chance de abrir esse placar. Mas é um jogo que me agrada. Eu não esperava tanto, confesso, por conta, claro, principalmente, do time muito mexido, do ABC Futebol Clube, e do gramado e do vento, aqui do estádio Nazarenão. E fim de papo, falou, tá falado, Edmo Ciledino. As equipes estão de volta, né? Pois é, Força e Luiz já, já teve ali aquela conversa com o técnico João Paulo, já está se reposicionando aqui no gramado, o Marquinhos ainda conversa com os jogadores da equipe do ABC, à esquerda aqui das cabines de imprensa do estádio Nazarenão. Agora sim, também voltando à equipe do ABC. Só para finalizar o assunto natal Tum Tum, segundo a Deilton, aqui são 1.300 quilômetros, viu? É mais perto do que para São Luiz. 19 horinhas. Detalhe, o coração bate Tum Tum de emoção. É, vai nessa. Copa do Brasil, a Copa do Brasil, hein? Eu já rodei esse Brasil, cada rincão desse Brasil, mas Tum Tum eu vou conhecer. Ainda não conheço Tum Tum. Terei o prazer e a honra de conhecer Tum Tum. A bola de Vansantem, na ligação do comando, está chegando Jailson, ele vai para cima da zaga, passa o perigo ali, de qualquer maneira, tirando o Capitão Nildo, a bola vem pela linha lateral, ela vem cá na cabine, na 96, ela sabe que o Edmos Redino está aqui, veio procurando ele. Bola tocada, ponta esquerda, Jailson dominou na ponta, canhota levantamento, para a pequena área, corta da linha zaga, tira Samuel, empurra essa bola pela linha de fundo, escanteio para o ABC da esquerda. O cruzamento foi perigoso, no Jailson de pé na canhota, ele tentou o cruzamento lá, para a confusão, dentro da grande área da equipe, do Força e Luz, apareceu Samuel, para mandar a bola pela linha de fundo, esquinado mais uma vez, favorecendo a equipe do mais querido, Daniel Vansant cobra. Do lado, o canhoto Vansant vai levantar, no agito, ele sabe que no agito, não tem favorito, 30 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 0 a 0, Daniel Vansant, na cobrança do escanteio, faz o levantamento fechado, para a boca de Goltira, a zaga tirou de rosca, Dalia afastando de qualquer maneira, o Boca, ela vem pela linha de lado, arremesso manual, que favorece a equipe do ABC, Dali Marquiori, está curtindo um solzinho aqui do Agreste, gostoso, é lateral para o ABC do lado do canhoto, 30 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, está 0 a 0, lateral cobrado pelo Vansant, entregando bola para o Rafael Silva, ele faz a paredinha, voltou novamente para o Daniel Vansant, Daniel Vansant não consegue domínio, afasta o perigo de qualquer maneira, e o Lucas não tem ninguém do time elétrico, lá no comando, e atenção torcedor, ouvinte de futebol, 96, dá um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, aqui na Zarenão, 30 minutos, eu disse 30, eu repito, 30 minutos, e bola rolando, primeiro tempo de jogo, força e luz, e ABC 0 a 0, ontem pelo clássico, rei cearense, o Ceará venceu Fortaleza, por 2 a 1, torcedor participando, pela nossa jornada esportiva, no YouTube, 96 FM, Natal RN, uma queda feia do Daniel Vansant, Rodrigo Ferreira, porque ele tentou tirar essa bola de cabeça, e há um degrau considerável ali do gramado, não é? Para a pista, ele caiu, bateu com a cabeça, é um perigo, perigo grande, ele tentou evitar essa saída da bola, acabou se machucando ali o Vansant, já está de pé, agora a camisa dele que era branca, está só barro, só barro agora, voltando para o Daniel Vansant, porque é realmente uma altura considerável, esse degrau que tem aí do gramado, não é? Para a pista, é um negócio que tem que ser revisto aí, vira e mexe, só dá 96. Brinzanete, levando o mundo até você. Olha Gustavo, Gustavo mete bola para o Edson, pela ponta direita, fez o breque, ganhou do Rafael Luz, faz inversão de bola lá pela ponta esquerda, a bola vem dominada pelo Samuel, Samuel se manda, bico de grande área, riscou, fez a batida, espalma o goleiro, o goleiro Wellington, bola voltou, dominada pelo Gustavo, ele tenta o breque, foi desarmado, Gustavo roubado, e bola foi feita pelo Jair Zola, no setor defensivo do time do ABC, entregando bola para o Vansant, Vansant desafoga o perigo, vai buscar a jogada por aqui, com o Rafael Silva, ele tenta o domínio, o Rafael Luz tira de cabeça, a arbitragem, parou e deu o que? Deu falta ali em cima do Rafael Silva, né? Ele deu jogo perigoso ali do Lucas, né? Ele acabou levantando a perna, na altura do rosto do Rafael Silva, e aí acabou marcando aí, essa infração favorecendo a equipe do ABC. Aqui, 32 e meio de bola rolando, 32 e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo, você está acompanhando o futebol, pelo nosso canal do youtube.com, barra 96FM Natal RN, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe aí o link, com os seus amigos, e vem para a família 96 do YouTube, o maior canal de rádio do YouTube, no Nordeste do Brasil, a bola vem dominada pelo jogador, que vem o Isoni, Isoni toca a bola perto, e já para o Jailson, cobertura feita pelo Vansan, meteu para o Embrim, bola volta, iluminada pelo Vansan, novamente Vansan tenta a ligação de bola, ele busca a jogada do comando, Rafael Luz, que bolão, meteu para o Jailson, invadiu a grande área, lá do canhoto, adiantou demais, vai tentar, tocado de bola, corta, dá-lhe o camisa medúzia, Samuel já não valia mais nada, estava curtindo, o amor em terra estranha, o ataque ao Vinegro. Jailson flagrado pelo Adriano, Carlos de Freitas Dias, assistente de número 2, quando o passe do Rafael Luz surgiu, o Jailson já estava na condição de impedimento, não valia mais nada no ataque da equipe do ABC, infração que vai ser cobrada pelo zagueirão Lucas da equipe do Força. Edmo Ciredino, 33 e meio de futebol, primeiro tempo, 0 a 0. O jogo contou na mesma atuada, Marcos, muita defensividade, muita proteção da defesa do Força Luz, claro que os espaços começam a aparecer, o rendimento físico já não é o mesmo, eu acho que o ABC tem toda a condição de tirar mais proveito desse jogo, o segundo tempo jogando a favor do Vento, o ABC tem o controle maior da partida, o ABC tem um bom desenvolvimento a partir do Hebelin, no meio campo, do Alan Dias, enfim, a bola chega no Jailson, que está travando o duelo com o Edson, está perdendo mais do que ganhando, está faltando um pouquinho mais do Romário aparecer no jogo, está faltando um pouquinho mais do número 30, o Rafael Silva ser acionado, que me parece ser um centroavante muito perigoso. A equipe do Força Luz, esse bom jogador do número 7, Gustavo, no meio campo, dá muito trabalho, combate muito bem, sai para o jogo, a ala direita funciona muito bem, e a defesa do Força Luz ganha o duelo com o ataque do ABC até agora, um jogo que me agrada apesar do 0x0. Pois é, muitas vezes não é o placar que determina o jogo bom ou não, Edmo, realmente está gostoso esse jogo aqui. Está muito bom o jogo de se ver, está muito bom, a bola está rolando, eu não esperava tanto aqui no gramado do Nazar, não. Onde começa o jogo de futebol, Gustavo Eberlin ganhou ali do Gustavo, tocando bola para o Rafael Luz, Rafael Luz empurra a bola lá de esquerdo, Daniel Vance, vai tentar um levantamento, faz um levantamento, o Grandiari, Rafael Silva ajeita, ele toca a bola no comando, tentava o levantamento, o Rafael Luz, a bola vem novamente na cabeça do Rafael Luz, empurrando, bola onde está colocado, o Rafael Silva, esse para o Marquinho, na meia direita, campo de ataque, Marquinho, faz o levantamento, meia dor de Grandiari, afasta o perigo, o Nildo, a bola vem perdendo-se pela linha lateral, vira e mexe, Soda 96. Cotações arredadas, saques ligeirinhos via Pix, jogos ao vivo e suporte 24 horas, tvbet.com, a melhor bet do Nordeste, toma! Que bola do Jair, o Sofonte, a canhota empurrou, o Daniel Vance, faz o levantamento, o Braga, a grande área, a Fira, Dani Lucas, afasta o perigo, tentava o corte, o jogador, quer o João, o tambola bateu na chuteira, acaba saindo pela linha de lado, arremesso lateral, que favorece o time elétrico pela direita, e atenção torcedor, ouvinte de futebol, 96. Dá um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, aqui está o Nazarenão, em Goianinha, 36 minutos, eu disse 36, eu repito, 36 minutos, e bola rolando, o primeiro tempo de jogo, o campeonato estadual, força e luz, e ABC, 0 a 0. Logo mais, a partir das 20 horas, a bola rola do estádio Bezerrão, para Potiguart, Currais Novos e América, a transmissão desse jogo, você sabe, é da 96 FM, com a 96, a rádio Goianinha Web, professor Batista, Tadeu Madruga, João Vitor, companhia limitada, a bola do ABC lançada, lá onde está colocado, o Romário, o Romário não domina, roubada foi feita pelo Samuel, Samuel empurrando bola, meteu uma ali, pelo Pimpim, Pimpim, tenta e sonho, na grande área, corta pelo meio do caminho, Valder, ele tira essa bola, pela linha de fundo, escanteio, para o time elétrico, pela direita, Pois é, o Van Sampa, aparentemente, tinha um controle, ali na jogada, né, mas aí o Valber chegou, sem querer discussão com ninguém, meteu o pezão na bola, mandou ela pela linha de fundo, escanteio que favorece a equipe, do Força e Luz, cobre a camiseta 11, Evandro, Evandro, vem na cobrança do Esquinado, para o time elétrico, pelo lado direito, 36 e 40 de bola, rolando o primeiro tempo de jogo, da 0 a 0, ele vai levantar no agito, sabe que no agito não tem favorito, autorizado, Evandro, Bruno aqui, pelo lado direito, vem para a cobrança do Esquinado, para o time do João Paulo, ajeitando, Evandro, já fez a cobrança, levantamento, para a boca do gol, corta de cabeça, tirou da linha Landias, a sobra vem dominada pelo Stone, no bico da área pela direita, faz o levantamento, Valber subiu, tirou de cabeça, houve falta cometida em cima do Valber, é falta no setor defensivo, do time mais querido, falta de ataque da equipe, do Força e Luz, o zagueirão Nildo acabou, chegando ali com muita força, para cima do Valber, arbitragem marcou falta, que favorece a equipe da BC, no seu campo defensivo, vai cobrar o goleirão Wellington, na audiência da 96 FM, Renilson Ferreira, toda a turma da Cidade da Esperança, ligados na 96, Unipasex, o seu sucesso, passa aqui, a bola vem dominada pelo time, do Força e Luz, novamente lá pelo lado, esquerdo, tem jogador do time elétrico, caído, jogo parado, é o Edson, Edson está aqui agachado, ajeitando as chuteiras, lá na frente, me parece que ser, o camiseta 9, Clayton, é o Clayton, quem está caído por ali, lá na ponta esquerda, do campo de ataque, da equipe do Força e Luz, o árbitro, Moisés Estevam, já chega por lá, já acionou aqui também, inclusive, o departamento médico, da equipe, do Força e Luz, para fazer o atendimento, ao Clayton, camisa 9, do time elétrico, informação, de prisioneiro, nordestão, para você, prêmios, descontos, e exclusividade, 38 de futebol, primeiro tempo, 0 a 0, jogo, novamente parado, atendimento, para o Clayton, camisa 9, do Força e Luz, o jogo parou, o comentarista, da 96, Zampara, Edmo Ciredino, qual é o de Força e Luz, 0, ABC também 0. Olha só, Marcos, a partir do momento, que o Vansan, começar a aproveitar mais o espaço, que o Jailson abre, quando vai para dentro, e o Marquinhos aproveitar, o espaço, que o Romário abre, quando vem para dentro, o ABC certamente, vai criar mais oportunidades, foi por esse lado aqui, que o Jailson fez a boa jogada, teve o lance do impedimento, que eu fiquei até na dúvida, na hora do lançamento, achei que o Jailson estava legal, mas o Rodrigo estava mais bem posicionado, enfim, mas é um jogo em que gosto muito, da atuação do Eberle, ele centraliza as jogadas, ele distribui o jogo, estou achando pouca a participação, do Alan Dias, é um jogador que pode aparecer, muito mais, que pode ser muito mais servil, pode ser muito mais acionado, e para que acione o Romário, para que o ABC tenha jogado, pelos dois lados do campo, está tendo muito mais, só pelo lado esquerdo, e a equipe do Força e Luz, vive pelas descidas do Stone, vive pela boa atuação, desse número 7, o Gustavo, enfim, o jogador Cleito, que dá muito trabalho, e o Jefferson Pimpim, que é um jogador, de muita qualidade técnica, é um jogo que me agrada, continua me agradando o jogo, porque os times, estão botando a bola no chão, e lá vem o time do Força e Luzvin, a Edson pressionado, tem que atrasar a bola, metendo para o goleiro Juan, o homem trabalhando, pela grande área, girando para o Lucas, aqui pela direita, campo defensor, que é isso Lucas, não consegue domínio, perde-se, comporre tudo, pela linha lateral do gramado, vira e mexe, J96, Cotações arredadas, saques ligeirinhos, via Pix, jogos ao vivo, e suporte 24 horas, tvbet.com, a melhor bet do Nordeste, toma, bola de Valber, paga o levantamento, Jailson recolheu, na ponta direita, invadiu a grande área, choque ali com o Edson, reclama o Jailson, o árbitro em cima, disse que não houve absolutamente nada, lance normal, segue o jogo, Pois é, o Jailson já tinha dado aquela adiantada na bola, para ver se conseguia pegar um pouco mais à frente do Edson, e aí houve o choque de fato entre os dois jogadores, mas no entendimento do Moisés Estevam, lance normal, nada, 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 apenas poste de bola para a equipe do Força Luiz, e agora caiu ali o Edson, está sentindo dores na perna esquerda. E atenção torcedor, ouvinte de futebol, 96, dá bom tempo para a bola, e confere o tempo de jogo no campeonato estadual, 40 minutos, eu disse 40, eu repito, 40 minutos de bola, rolando o primeiro tempo de jogo aqui no Bestágio Nazarenão, em Goianinha, Força e Luz e ABC, 0 a 0, informação para o torcedor, Mega Sena pode pagar hoje, 160 milhões, nessa quarta, é o sétimo maior prêmio da história do concurso, Marcos Hopes, e o pessoal do Circo do Palhaço Sucatinha, está todo mundo ligado com a gente, esperando a visita da equipe da 96, lá no Circo do Palhaço Sucatinha, o Eninho Cinedino está convidado, já confirmou que vai junto com a gente, vai ser uma atração também lá do Circo, o Eninho Cinedino e toda a equipe da 96, olha o Rafael Silva tentava descida pela ponta, proteção de bola feita ali pela zaga, escanteio, é isso? Não é falta? Não, ele deu falta, deu falta do Lucas, camisa 3 da equipe do Fosso e Luz, em cima justamente do Rafael Silva, que tentava se desvencilhar ali da marcação, falta que favorece a equipe do mais querido, o Daniel Vansan posicionado com a canhota, tem também Marquinhos Carioca, praticamente um escanteio ali de mangas curtas, em favor do ABC. Pessoal quer conhecer o topete do Wilson Mancini, quer conhecer o Eninho, quer conhecer o Dionísio Oterra, quer todo mundo no picadeiro, a gente vai, 42 e bola rolando, primeiro tempo de jogo, 0 a 0, é falta para o ABC, entre a linha de fundo e a lateral de grande área, ponta esquerda, Marquinho na parada, na parada, colocado também, lá de avançar, dois homens, a formação de barreira, 42 e meio de bola rolando, Marquinho que cobra, faz o levantamento, os trilhos de cabeça, zaga, passou o perigo, o Nildo, sombra vem carregada pelo Jair, o som ajeitou de cabeça, metendo pelo Daniel Vansan, Daniel Vansan passa errado, que é isso Vansan, deu bola de graça para o Jefferson Pimpim, que meteu ali onde está colocado o Evandro, levanta para o Guzabo, Guzabo tenta devolver, mas devolve errado, a bola acaba saindo pela linha de lado, quem chegou tirando com ele foi Marquinho, é lateral que favorece a equipe, do Força e Luz aqui pelo lado direito, Brisanete levando o mundo até você, lateral já cobrado, tentava avançar, acaba tirando essa bola para a lateral, é mais um tiro manual que favorece o time do Força e Luz, 42 e 40, 43 agora, virou o sinalzinho, acesse tvbet.com e bote para lascar, lateral do Edson aqui pelo lado direito, deixou para o Boca fazer a cobrança, tirou de cabeça a Jonathan, e o Nardas nada desafoga o perigo, ela cai de onde está colocado o jogador, que era o camisa número 96, o Gustavo Ebrin, que tentava descer, a bola acaba indo pela linha de fundo, é tiro de meta apenas que favorece a equipe, do ABC, segue 0 a 0, 43 minutos de futebol, primeira etapa de jogo, pensou em argamassa com preço justo e qualidade, pensou em super cola, o ABC recorrendo bola pelo campo intermediário, com Gustavo Ebrin, abrindo bola para o Valber, é Valber quem domina, que prende lá pelo lado, pelo lado direito, o campo defensivo, mais atrás ainda com Jonathan, é pressionado pelo Cleiton, já desafoga o perigo, vem aparecendo de cabeça, o Edson fez o corte, mete na linha demarcatória, Gustavo Ebrin tenta a chegada, levou vantagem o time, do Força e Luz, a bola metida, para o Isoni, recorreu o Isoni, tocou onde está colocado o Cleiton, o atacante dominou, protegeu, girou do Alan Dias, bico em área pelo lado esquerdo, perdeu o contato com a bola, recuperação ali do Valber, toque já apontado ali pelo árbitro, é falta para o ABC fazer a cobrança pela direita, campo defensivo, Rodrigo. Exatamente, acabaram conseguindo fazer o domínio da maneira correta, o jogador da equipe do Força e Luz, falta que favorece a equipe do ABC, Alan Dias já cobrou. Cobra Alan Dias, toquinho de bola, rapidinho, girando lá pela direita, campo defensivo, a bola vem dominada pelo Marquinho, no corredor central, entrega a bola, meteu onde está colocado o jogador, que é o Gustavo Ebrin, giro de bola feito para o Jailson, Jailson domina em cada marcação aqui do Stone, vai segurando o bola, rente a lateral do gramado, devolvendo para o Daniel Vansan, Daniel Vansan metendo para o Ebrin, Gustavo Ebrin quem domina, não chega ninguém com ele, tem dois a marcá-lo, abre bola pelo lado esquerdo, pado o Daniel Vansan, passa errado do Vansan, bola foi afastada por ali pelo Boca na sequência, acabou tirando o Lucas, ele mete essa bola pela linha lateral, é lateral que cobra rapidamente o Vansan, na ponta canhota, deu bola para o Jailson, Jailson tenta dar novamente o Vansan, corta o Edson, ele tira para a lateral, arremesso manual que favorece o ABC pelo lado esquerdo, 45, o próximo sinal já vai indicar 45, o tempo regulamentar vai esgotar já já, bola do Daniel Vansan, tenta a batida, carimbou ali em cima do camisa 7, Gustavo é mais um tiro lateral, cobrado pelo Vansan, Vansan toca para o Jailson na linha de fundo, ponta esquerda, protegeu da marcação, foi empurrado, segurou para o Daniel Vansan, encontra espaço, tenta o levantamento para a boca do gol, tira de cabeça Nildo, toque essa bola pela linha de fundo, escanteio para o mais querido aqui pela esquerda, cruzamento bem perigoso do Daniel Vansan, que inclusive saiu da perna direita, ele teve ali a oportunidade, não quis trazer para a esquerda, foi de direita mesmo, afastou o Nildo, mandou a bola pela linha de fundo, mais um escanteio pelo lado esquerdo, favorecendo o mais querido, escanteio para o ABC do lado, canhoto Marquinho, carioca colocado, ele deixa para a batida de Daniel Vansan, Daniel Vansan cobra, para a tira de cabeça, o Edson desafoga o perigo, a bola vem com o Isole, recuperação feita pelo Rafael Luz, era o Jailson que perdia, a bola bateu por último, olha em cima, o Evandro vai pela linha de lado, arremesso lateral, qual o detalhe? Mais seis minutos. Seis minutos? É, teve uma parada técnica, né, da reidratação e tal. Aqui, 45, aqui, 45, nós vamos até 51. Tirou o Gustavo, de qualquer maneira, metendo essa bola pela linha lateral do gramado, 46 pelo meu, vamos até 51. Lateral para o ABC, fazer a cobrança pelo lado canhoto, a bola vem com o Rafael Silva na grande área, dominou, girou, bateu para fora, Rafael Silva. Ele recebeu bonito na área, ele tentou o giro, mas a bola acabou saindo sem perigo, pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Juan. Boa tentativa da equipe da ABC, o Rafael Silva, na primeira chance que ele teve de finalizar, pegou a bola, trouxe para a perna direita, chutou, a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Fosse Luz, na informação de TVBet.com. Pensou em argamassa, com preço justo e qualidade, pensou em super cola. A bola no campo de ataque do time elétrico, vem dominada pelo Sony pela ponta, direita, solta, jogo, meteu ali onde está colocado, o jogador que é o Jefferson Pimpim, era o Evandro quem chegava, aparece já em o sofá do corte, recupera o Evandro novamente aqui pela ponta direita, tentou o cruzamento de bola, a joga vem para o Sony, e opa, no pé de ferro, chega o Jonathan dividindo, comendo o bola, acaba saindo pela linha de fundo, é tiro de meta para o Eddington. Conseguiu o tiro de meta, o Jonathan chegou ali para a divisão, de bola com o Sony, acabou levando a melhor tiro de meta, que favorece a equipe, e do ABC, aqui no Nazaré não, continua 0x0, na informação de Dory. Grande, Fred Carvalho, ó, está ligadaço com a gente, dá um tchauzinho aí para o Fred Carvalho, Fred Carvalho, valeu, está ligado com a gente, Unifasex, o seu sucesso passa aqui, tentava descer o time do ABC, para o comando lá pelo lado direito, tirou de cabeça o Samuel, o bola acaba perdendo-se pela linha lateral do gramado, Dory, 111 anos de amor, pelo Nordeste, lateral para o ABC, na ponta direita, está ajeitando o Marquinho para a batida, 48, Alan Dias é quem domina, tentava devolver, Alan Dias devolveu, o errado deu de graça, o lateral que favorece a equipe, do força e luz lá pela esquerda, campo defensivo, casa e construção, Carajás, compre na loja, no Televendas, no app e no site, a bola bem tocada de cabeça ali, pelo Jefferson Pimpim, foi de graça para a lateral, se esse jogo valesse por laterais, eu vou dizer uma coisa, o que já teve de lateral nesse primeiro tempo, é uma grandeza, lá e cá, lateral para o time, do ABC do lado direito, cobrado já pelo Marquinho, ele tenta jogar no comando, a bola vem carregada, vem dominada, por ali pelo Romário, o Romário prende, na ponta direita, não tem para quem soltar a bola, vai para cima de dois marcadores, senta a levar na força, foi desarmado já pelo Samuel, Samuel entregando bola para o Pimpim, Pimpim mete para o Samuel novamente, chegou Alan Dias, o pedaço, Alan Dias é um toquinho de bola, ela acaba saindo pela linha lateral, tira o manual para o Tipe do Força e Luz, cobrado rapidamente pelo Samuel, esse entrega a bola para o Jefferson Pimpim, Jefferson Pimpim para o Estone, Estone tenta tocar de bola para o Gustavo, pela direita, a bola corre, mais do que o Gustavo sai pela linha lateral, Nordestão para você, prêmios, descontos e exclusividade, 49, 49 do primeiro tempo, e o Marquiori trouxe um elenco todo alternativo, só Richardson, Fábio Lima e Maicon Douglas de titulares, não é? O goleiro reserva aqui é o Matheus Refundini, por exemplo, é o terceiro goleiro do ABC, 49 do primeiro tempo, 0x0, Edson que domina, o Edson prende bola aqui pela direita, faz o levantamento, tira a zaga, aparece por ali Daniel Vansan, ele fez a paredinha, deu bola para o Jailson, ele ganha do primeiro, tentava passar pelo segundo, o corte é feito já por aqui pelo boca, a bola acaba saindo pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a equipe do ABC, vira e mexe, só dá 96, pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou em super cola? Marcos Ropes, vira e mexe, só dá 96, e como dá 96, a bola do Marquinhos, bate aqui, presta atenção Marquinhos, bateu em cima do Evandro, lá pelo lado esquerdo, o campo de ataque do time elétrico, lateral que favorece a equipe do ABC pela direita, chegando na marca de 50, vamos a 51 no primeiro tempo, arremesso lateral que o Marquinhos vem para a batida, lá próximo da linha divisória do gramado, já faz o levantamento, tentava o Romário, deu de cabeça para trás, o corte é feito pelo Nildo, não tem ninguém do força e luz do comando, Jonathan tira de cabeça, tenta a jogada, meteu bola, o Rafael Lúcio, ele faz a ligação para o Jailson, aqui pela ponta direita, recolheu, marcado de cima pelo Edson, protegeu o Jailson na primeira, aperta em cima dele, o Edson, bola acaba saindo pela linha de lado, é tiro lateral, arremesso lateral para o ABC, que tenta o gol no finalzinho do jogo, lado esquerdo, é Jailson quem domina, recolhe, prende bola o Jailson, segurando o Jailson, ela bate em cima do Gustavo, sai novamente pela linha lateral, 50 de bola rolando o primeiro tempo, vai terminar já já, uma etapa inicial do jogo aqui de 0 a 0, Jailson é quem domina, na linha de fundo, ele faz a cruzada, Rafael Silva dominou na grande área, tenta a jogada com o Rafael Luz, o corte é feito pelo Boca de qualquer maneira, quando levanta o braço o árbitro, e diz é fim de jogo, é fim de papo no primeiro tempo, zero para o força e luz, ABC, também zero, reportagem 96, no pedaço, final do primeiro tempo aqui no estádio Nazarenão, 0 a 0, ninguém é de ninguém nesta primeira etapa, força e luz não conseguem furar o bloqueio do ABC, e também vice-versa, equipes vão se dirigindo aos vestiários, vamos ver se a gente consegue conversar com algum jogador do ABC Futebol Clube por aqui, atletas que estão, inclusive passando agora, para os vestiários do estádio Nazarenão, vamos conversar aqui, pegar uma palavrinha rápida do Alan Dias. É se adaptar o mais rápido, para a gente ir no segundo tempo, conseguir fazer o gol, e conseguir continuar com a liderança na sequência. O gramado está atrapalhando alguma coisa, Alan? Um pouquinho, né Rodrigo, difícil, eu já tinha jogado aqui o ano passado, já sabia, é o campo que a gente tem, então a gente tem que se adaptar. Maravilha, então o Alan Dias, vamos ouvir também o Marquinho Carioca, lateral direito da equipe do ABC Futebol Clube, falando sobre esse primeiro tempo. Primeiramente, boa tarde, então a gente sabia da dificuldade no campo, sabia da dificuldade do jogo, estava entrando bastante, então a gente também está tentando essas bolas longas, porque está muito difícil de sair jogando, como eu disse, o campo está muito ruim, está muito difícil de jogar, acabou lá no PL por dentro, então nós estamos tentando essa bola longa para chegar no time da vida, agora vai ficar a favor, é Marco? É, agora vai ficar a favor, então vai facilitar mais um pouco nas bolas paradas, nas bolas longas, e vamos escutar o que o professor tem para falar, e voltar melhor para o segundo tempo. Valeu, Marquinho Carioca, lateral direito da equipe do ABC, também falando aqui no microfone, está 96FM, só recapitulando aqui, ou melhor, falando pela primeira vez, porque a transmissão do nosso pré-jogo foi um pouco corrida, a gente está falando aqui agora, mostrando as opções do técnico Fernando Marchiori, para o segundo tempo, jogadores do banco de reservas, recheado de atletas das bases do ABC, olha só, 12 goleiros é o Matheus Refundini, 17 é o Richardson, 22, Bebeto, 27, Renan, 19, Gustavo, 15, Mike, 97, Gil, 14, Dudu, 11, Fábio Lima, 75, Michael Douglas, atletas do ABC, que estão no banco de reservas, do lado da equipe do Força e Luz, técnico João Paulo tem, 12, Hudson, 13, Gabriel, 14, Giovanni, 15, Vitor Graça, 16, Rafael, 17, Nicolas, 18, Flarmerson, 19, Jean, 20, Novinho, 21, Leonardo Júnior, 22, Alisson, e 24, Odair, atletas do Força e Luz, à disposição do técnico João Paulo para esse segundo tempo, meu caro Wilson Mancini. Muito bem, Rodrigo Ferreira, beira do gramado, estádio Nazarenão, ninguém é de ninguém neste primeiro tempo, 0 a 0, torcedor, ligado no som da 96 FM, a maior audiência do futebol, Norte, Rio Grandense, batendo um bolão do campo do seu rádio, e eu já quero abraçar a nossa grandiosa audiência, que está na companhia, o Francis Potiguar, José Janildo Jales, Edinalva Ribeiro, Lucas Mateus, blog, Os Amigos da Onça, americano também está acompanhando, é um abraço também a Rosenilda, Manuel Dantas do bairro Pajussara, Delta Fox, Francisco de Jesus, está todo mundo ligado na 96 FM, no oferecimento todo especial de Brisanete, levando o mundo até você, tvbet.com, acesse tvbet, e bote para lascar, tomba, super cola, pensou em argamassa com preço justo e de qualidade, pensou em super cola, Carajás, Casa e Construção Carajás, compre na loja, no Televendas, no APP e no site, Dori, 111 anos de amor pelo Nordeste, nordestão para você, prêmios, descontos e exclusividade, e chegando junto com a gente, seja muito bem-vindo toda rapaziada, todos que fazem a Unifasex, últimas vagas para você estudar no Unifasex, um dos melhores centros universitários do Brasil, ligue 3235-1415, torcedor está na expectativa, torcedor quer acompanhar os comentários do Edmo Cinedino, para este primeiro tempo de jogo, placar 0x0, Edmo Cinedino, mas tivemos uma boa partida de futebol, apesar do horário, mas o clima está bacana, só o campo que tem, é a bola que fica batendo, quicando muito forte, fala só o que você viu, neste primeiro tempo de jogo, de Fossiluz Zero, ABC também 0, Edmo. É isso, Mancini, eu gostei deste primeiro tempo, apesar de um 0x0, mundo atrás da linha da bola, todo mundo com uma marcação muito intensa, o ABC só teve um pouco de jogo aqui pela esquerda, com o Jairus, quando dobrava com o Vansan, uma defesa muito bem postada, este centroavante que o ABC está estreando hoje, o Rafael Silva, um jogador que me parece de qualidade, aquele centroavante rompedor, treinador, a gente pensa que em pouco tempo, não dá para fazer muita coisa, mas já como dá para ver um Fossiluz, muito mais organizado, eu vi o jogo do Fossiluz, da outra vez, contra o mesmo ABC, que o Fossiluz perdeu de 5x1, era um Fossiluz também de boa qualidade, mas não tinha essa eficiência tática, não tinha esse compromisso de marcação que estão demonstrando os jogadores do Fossiluz, pelo menos nesses primeiros 45 minutos. O lado direito do ABC quase não funcionou com o Marquinhos, com o Romário, e com o jogador Alan Dias, que não procurou muito este jogo, ou talvez não tenham tido, na verdade, não tenham tido a oportunidade de fazer este jogo. O jogo do ABC flui a partir do Gustavo Ebelin, que é um jogador que aparece, que se apresenta, que recebe, que atravessa a linha, que tenta furar o bloqueio, que aciona muito o Jair, que aciona muito o Vansan, que aciona também o Rafael Luiz. Se o ABC tivesse os dois meias mais atentos, se o ABC tivesse os dois meias mais participativos, no caso, o Alan Dias e o Rafael Luiz, talvez se o Jair, isso viesse um pouco mais para dentro, com o Rafael Luiz passando para o lado esquerdo, fazendo essa dobradinha, e trabalhando também pelo lado direito, a dobradinha do Alan Dias, com a passagem do Marquinhos e com o Romário, o ABC talvez tivesse até furado esse bloqueio da equipe do Fosse Luz, mas se redimiu, se resumiu muito ao lado esquerdo de ataque, e se resumindo a esse lado esquerdo de ataque, a marcação, logicamente, do Fosse Luz também foi dobrada, também foi triplicada, se aparecia o Gustavo, aparecia, até o Evandro, que veio lá da esquerda, também dobrou a marcação algumas vezes aqui, junto com o Edson, para parar o Jair, enfim, um bom jogo de futebol, o Fosse Luz, o Fosse Luz, vocês pensam que o Fosse Luz não tinha alternativa de jogar? Tinha sim, quando o Jefferson Pimpim pegar na bola, a passagem do Stone, o Stone é um jogador que dá sempre muito trabalho, se o vento ajuda um pouco mais, em alguns momentos o vento ajuda, em alguns outros momentos atrapalha, a velocidade do Stone, em cima do Daniel Vansan, poderia ter sido uma jogada de boas alternativas para a equipe do Fosse Luz, que tem bons jogadores no meio-campo, eu citei o Jefferson Pimpim, vou citar também esse Gustavo, que é da base do ABC, informação que nos trouxe o Rodrigo, eu só conhecia, eu só conhecia da base do ABC, o Lucas, que faz a dupla de zaga com o Nildo, então, é um jogo muito agradável, o Fosse Luz defende no 4-5-1, mas quando sai, sabe, o Sérgio Pimpim sai para o jogo, o Jefferson Pimpim sai para o jogo, o Gustavo aparece às vezes, até como atacante, apesar de ser um segundo volante de marcação, enfim, é um jogo que me agrada, o Fosse Luz é um pouco falho do lado esquerdo, o lado esquerdo do Fosse Luz, o Samuel se resume somente à marcação, o Cleito fica praticamente muito isolado, quando a jogada sai pelo lado de lá, o Evandro, que também volta para ajudar na marcação do meio-campo, acaba deixando o lado esquerdo de ataque do Fosse Luz, um pouco abandonado, e o ABC Futebol Clube, o que é que precisa do ABC Futebol Clube, para modificar esse placar, para tentar furar esse bloqueio, agora no segundo tempo, o Rodrigo na entrevista já levantava, que agora é a favor do vento, as coisas podem se facilitar para o ABC, mas se continuar dessa forma, botando a bola no chão, se o Alan Dias, junto com o Rafael Luz, entrarem mais no jogo, se oferecerem mais condições, para que a bola chegue mais livre, chegue com mais qualidade, e no Rafael Silva, que trava uma luta contra dois, três zagueiros, uma luta que ele tem perdido, na maioria das vezes, mas porque está de costa, e porque está muito marcado, e mesmo assim, fez algumas boas jogadas, fez algumas boas tentativas, inclusive levando o perigo, ao gol da equipe do Fosse Luz, é um bom jogo, eu gostei muito, da formação tática, do jeito como o Fosse Luz, de certo, se defende, das alternativas, até que o Fosse Luz, tenha saída de jogo, e gostei muito, do ABC, do Alcub, sob o comando, do Gustavo Reb, só que falta mais gente, para fazer isso, essa dobra pelo lado direito, o Gustavo Reb, o Alan Dias, pode fazer o que o Gustavo Reb, está fazendo aqui, pelo lado esquerdo, o Alan Dias, pode fazer pelo lado direito, o Rafael Luz, pode ser esse homem, de referência, pode ser, de referência não, pode ser esse homem, que a bola, a segunda bola, a partir do Reb, e a partir do Alan Dias, possa chegar nele, para que aí sim, acionar os dois lados do campo, com o Romário na direita, ou com o Jair, na esquerda, e o ABC, tem mais qualidade, tem mais chegada, na frente. A gente espera, eu espero o segundo tempo, de boa qualidade técnica, eu espero o segundo tempo, com o ABC ainda mais intenso, vamos ver se, nesse segundo tempo, o fator preparo físico, vai fazer a diferença, a favor do ABC Figo ao Grupo, uma coisa que a gente, tem notado, que tem acontecido, em quase todos os jogos, desse campeonato, quando o ABC, a América do Campo, normalmente, no primeiro tempo, as equipes, aguentam muito bem, tivemos partidas, bem emblemáticas, como América e Globo, como América e Santa Cruz, em que, os times, aguentaram muito bem, o primeiro tempo, e o segundo tempo, prevaleceu, a força física, um melhor preparo físico, e até, também, logicamente, a quantidade maior, de opções, que os treinadores, de ABC e América tem, no banco de reserva, hoje, o Marquiori, trouxe apenas, três titulares, três jogadores, considerados titulares, eu não sei, nem se ele vai arriscar, botar o Fábio Lima, nesse jogo, se ele vai arriscar, botar o Michael Douglas, nesse jogo, que vem, vem se constituindo, aí, numa peça importante, eu acho hoje, inclusive, com mais oportunidades, até de aparecer, numa titularidade, no Clássico contra o América, do que o próprio, Mosselli, enfim, muito, muito agradável, a partida que eu vi, apesar de nenhum gol, apesar das dificuldades, impostas pelo gramado, duríssimo, pelo vento, mas, um bom jogo de futebol, o Fosse Luz, não é um time acovardado, o Fosse Luz, não é um time encolhido, o Fosse Luz, não é um time, que apela, para o antejogo, não é um time de caicai, não é um time violento, o ABC, tem dificuldades, porque o Fosse Luz, faz uma boa partida, e claro, a gente tem que levar, em consideração, com o Reblin, como volante centralizado, o Alain Dias do lado direito, o Rafael Luz do lado esquerdo, formando uma trinca, um 4-3-3, nunca, eu tenho a impressão, que em nenhum momento, essa escalação foi apresentada, essa escalação entrou em campo, então, é absolutamente natural, que exista alguma dificuldade, ainda mais, num campo, como aqui do estádio, Nazarenão, mas, é um jogo de bom desenvolvimento, é um jogo que agrada, tenho certeza, e o torcedor do ABC, apesar do empate, não deve estar, está acompanhando, não deve estar insatisfeito, porque é um time alternativo, e que tem mostrado, sim, boas, boas jogadas de ataque, e até um entendimento, que eu não esperava, que fosse tão bom, em alguns setores do campo. Time alternativo, e também, suplentes alternativos, são jogadores da base, do ABC, que estão aqui, à disposição do professor, Fernando Marchiori, para o segundo tempo de jogo, com a sua aposta, desses jogadores da base, para entrar pela equipe do ABC, em Edmund. Olha só, Mancini, rapaz, eu gostaria de ter essa resposta, mas, infelizmente, os nossos campeonatos de base, hoje, são tão relâmpagos, são tão rápidos, que a gente não tem a oportunidade, nem de conhecer, essa garotada, a gente começa, quando vê um jogador como Romário, ele já tem disputado jogos de Copa São Paulo, aí, para você começar a conhecer, gostaria de ver em atividade, alguns jogadores jovens, mas, eu acho que, essa partida, o ABC precisa vencer, então, não é o momento, talvez, até o Marchiori, faça uma opção aí, pela entrada, quem sabe, do Michael Dopes, para ganhar um pouco mais, de efetividade, e de ataque, e você falou, em categoria de base, Mancini, eu lembrei aqui, que é uma nota, é uma nota que eu, eu diria assim, é uma coisa que eu estou meio decepcionado, é com o posicionamento do Romário, porque ele jogando ali, do lado direito, não é a dele, o Romário jogando ali, muito enfiado, muito espetado, pelo lado direito, o Romário é um jogador, jogando centralizado, pela sua rapidez, pela sua força de ataque, pela sua força de finalização, inclusive, a melhor finalização, desse primeiro tempo, foi um chutaço, de fora da área do Romário, eu gostaria de ver o Romário, onde o Rafael Silva está atuando, mas é claro, o Rafael Silva foi contratado, para ser um jogador, observado, e até quem sabe, aproveitado, em série B de Brasileira, e Copa do Brasil, e vem dando conta do recado, portanto, fica até difícil, a gente querer, que o Romário jogue de centroavante, quando o Rafael Silva, foi contratado para tal, e vem fazendo, uma boa partida, a BC volta, não sei se tem, algumas notificações, o Rodrigo vai trazer, informação daqui a pouco, para a gente, e a gente espera, que esse segundo tempo, tenha um desenvolvimento, ainda melhor do que o primeiro, e com gols, se possível. Pega o Tum Tum, no primeiro jogo, da Copa do Brasil, se passar, pega o Vasco Trem, e o América, enfrenta o Iguatu do Ceará, se passar, pega o Santos ou Ceilândia, como é que você viu, essa tabela inicial, da Copa do Brasil? Eu vejo boas chances, meu caro Mancini, nas primeiras partidas, o ABC enfrenta, um time de segunda divisão, o Tum Tum, é uma equipe jovem, uma equipe nova, do estado do Maranhão, uma equipe que busca, a sua projeção, o que vai decidir, a favor, contra o ABC, vai ser o campo da cidade, onde o Tum Tum vai jogar, se é um campo, que oferece boas condições, e a gente depois, vai pesquisar, a relação, o América, a mesma coisa, o América joga contra o Iguatu, que é uma equipe, que está disputando, a primeira divisão, do campeonato cearense, talvez o América, encontre uma certa dificuldade, porque as equipes cearenses, investem, as equipes cearenses, realmente, são muito bem, são muito mais qualificadas, enfim, eu vejo mais chances, do ABC, do que mesmo para o América, mas, nessa primeira partida, nesse primeiro duelo, eu tenho certeza absoluta, que o ABC e o América, tem amplas condições, de passar adiante, na segunda fase, o América pode pegar, o Santos, o ABC pode pegar, o Vasco, ou é o inverso, é isso, então a coisa já pega, a coisa já fica, muito mais difícil, aí vamos, vai ter que esperar, pelo sorteio, para saber, onde vai ser o jogo, a gente espera, que seja, que sejamos premiados, e que o jogo seja, em Natal, para que o ABC e o América, tenham mais chances, de passar adiante, precisamos de mais, chegar o mais longe possível, nessa Copa do Brasil, em todos os sentidos, para pegar moral, e também, para rechear, os cofres, que estão, sabe, minguando, e a situação, é de muita necessidade, tanto para o ABC, quanto para o América, Marcinho. Falou o comentarista, campeão da 96, Rodrigo Ferreira, equipes do gramado, equipes do gramado, já para o segundo tempo, vai começar daqui a pouquinho, olha só, eu não sei se chegou em cima, mas aqui embaixo, tem um coffee breakzinho, coffee break? coffee break lá embaixo, eu não sei se chegou em cima, se não chegou, vocês corram aqui para baixo, para garantir, não tem como, não tem como, você faça uma marmita, Nani está dizendo aqui, que era da polícia, mas aí, ele incorporou a imprensa, aqui no meio, faça a marmita, da equipe da 96 FM aí, está na hora de chamar, o locutor, que levanta, levanta a galera, também no YouTube, ok, beleza comigo mesmo, torcedor ouvinte de futebol, agora o time do Forcedos, fica a minha direita, esquerda, fica o ABC, as equipes, as mesmas formações, do primeiro tempo, vai começar a etapa, final de jogo, de até aqui, zero para o time elétrico, zero também para o ABC, Clayton posicionado, roda gigante do gramado, o árbitro, vai autorizar, o pontapé inicial do jogo, a bola está rolando, é isto que interessa, o resto não tem pressa, vira e mexe, solta a 96, força e luz, e ABC já estão correndo atrás, emoção maior do futebol, e a falta cometida, pelo Jefferson Pimpini, em cima do Alan Dias, aqui pelo campo intermediário, do ABC, Valber que vem para a cordança, Valber ajeita, espeta a bola, lá pela ponta esquerda, sobe de cabeça, faz o corte, já o Edson, ele mete bola pela neide, lá no arremesso lateral, que favorece a equipe do ABC, do lado canhoto, o campo de ataque, Daniel Bansan já fez a batida, Bansan tocando bola, empurrou ali para o Rafael Luz, que vem dominando, prendendo o jogo, o Jailson, o Jailson empurrando bola, onde está colocado o Romário, o Romário faz a proteção, empurrando para o Marquinho, Marquinho dominando para o Alan Dias novamente, Alan Dias metendo, e começa o jogo de futebol, para o Gustavo Eberlin, Gustavo Eberlin vai se mandando, girou bola lá pelo lado esquerdo, quem pega a sombra, por ali que vem carregando, é o Jailson, ele vai dominando, prendendo bola pela canhotinha, meteu novamente para o Daniel Bansan, Daniel Bansan que vem recolhendo bola, o time do ABC fica sem saída, a bola é tocada pelo Jonathan, devolvendo aqui atrás para o goleiro Wellington, que sai da grande área, já empurra a bola pela linha média, meteu o jogo onde está colocado o Valber, Valber vai se mandando, como ela prefere, devolução do jogo, empurrando novamente ali para o Wellington, o Wellington vem dominando, gira pela direita, campo médio do mais querido, ele toca a bola, meteu aqui onde está colocado o Valber, é Valber quem domina, faz a empurrada, e bola atenta o Romário, Romário ajeita a bola para o Alan Dias, que bota na cabeça, que mete para o Valber, que faz o levantamento, que toca errado, Valber a bola vai pela linha lateral, vira e mexe, só dá 96. Participe do Nordestão para você, e concorra a prêmios, ganhe descontos, e seja convidado para ações e eventos exclusivos, informe o CPF nas compras e aproveite. Olha, vai chegando, Evandro, próximo da área, Valber corta, tirou de cabeça o Marquinhos, a sombra vem dominada pelo time do Forcedos, novamente tenta, venha descida, vem carregando o Cleiton, ele luta para cima do Marquinhos, foi desarmado, a bola ficou tocada pelo Valber, no campo médio, metendo ali para o Gustavo Ebelin, Gustavo Ebelin se manda, e como ela vai carregando lá pelo lado, o canhoto está pedindo lá, avançar, ele carrega a bola, Gustavo Ebelin, aperta em cima dele, Gustavo Ebelin faz a evolução de bola, metendo pelo Valber, que abre pela direita com o Marquinhos, é Marquinhos que vem trabalhando para o time mais querido, bateu em cima aqui, do jogador contrário, a bola acaba saindo pela linha de lado, lateral que favorece a equipe do ABC, Brisanete levando o mundo até você, lateral cobrado, Gustavo Ebelin tocando bola para o Marquinhos, ele tenta a Landias, fez a proteção a Landias na primeira, na segunda ganhou, escapuliu da marcação do Evandro, ele gira, fez o break, protegeu a jogada, deu para o Marquinhos, Marquinhos cochilou, Cachimbo caiu, perdeu bola para o Evandro, que mete o jogo onde está colocado, o Jefferson Pimpin, Jefferson Pimpin tenta jogar com o Stone, ele carrega para cima da marcação do Vansan, protegeu o Stone, escapa de dois marcadores no topo da cima dele, Rafael Luz comete a falta, é falta do Rafael Luz em cima do Stone, aponta o árbitro. A mesa atrás da equipe do Força Luz, tentava proteger a bola na rota gigante do gramado, acabou calçado pelo Rafael Luz, e a arbitragem marcou a falta, falta que favorece o time elétrico aqui em Goianinha. Dá um abraço para a rapaziada, do arroba Pão do Gringo Natal, todo mundo ontem saboreu o Pão do Gringo Natal. Me der, papai! Valeu demais, né? Valeu, Betânia, valeu, Dionísio, olha lá, vai chegando o Cleiton, corte é feito ali pelo Jonathan, para o Alan Dias, que bola meteu para o Rafael Silva, vai se mandando para o comando, aparece pelo atalho, faz o corte nildo, ele tira essa bola pela linha lateral, é lateral do ABC na ponta direita, campo de ataque, três e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo, segue zero a zero aqui no estádio, na Zarenão, é lateral que o Marquinhos que vem para a cobrança, estamos caminhando para três minutos e quarenta de futebol, segundo tempo, zero a zero, no campeonato estadual, hoje oito da noite, a bola rola para Potiguar, de Curras Novos e América, direto do estádio, o Coronel José Bezerra, o Bezerrão, lá em Curras Novos, bola do Marquinhos, levantamento para a boca do gol, a sobra de bola batida, em cima do goleiro, chega Rafael Luz, faz a batida, a bola acaba saindo pela linha de fundo, por último, no Rafael Luz, é tiro de meta para o Força e Luz. Pois é, boa tentativa da equipe da BC, agora Marcos, após o cruzamento para a grande área, a bola acabou ficando ali com o Rafael Luz, ele chutou, a bola bateu na marcação, voltou de novo no Rafael Luz, e acabou se perdendo pela linha de fundo, tiro de meta, já cobrado pela equipe do Força e Luz, zero a zero, na informação de Dori. Muito bem, o Gileno, está ligado comigo, aqui no futebol da 96, está direto da maternidade, Januário 5, alô Gileno, a bola do Edson, no setor defensivo, do time do Abistão, Força e Luz, ele faz a ligação do comando, chega Jonathan, atrasando a bola, ali para o goleiro Wellington, ele vem trabalhando na chegada, do camisa 9, Clayton abre pelo lado, o canhoto metendo bola para o Jonathan, e se empurra para o Gustavo Eberling, Gustavo Eberling que vem dominando, para o time mais querido, o corredor central, já mete bola para o Valber, o zagueirão vai se mandando, o Valber vai se embora, como ela chega, Clayton para cima dele, ele faz a batida, pressionado pelo Clayton, a bola acaba saindo pela linha de lado, arremesso manual para a equipe do ABC, pela direita, e atenção torcedor ouvinte de futebol, 96, dá bom tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, aqui na Zarenão, 5 minutos, eu disse 5, eu repito 5 minutos, e bola rolando, o segundo tempo de jogo, segue no placar da 96, força e do 0, o ABC também 0, Mundial de Clubes da FIFA, bola já está rolando em Rabat, para Awali e Real Madrid, ontem o Flamengo perdeu por 3 a 2, e agora disputa o terceiro lugar, do Mundial de Clubes da FIFA, Marcos Ropes, detalhe, qual detalhe, teve falta para a equipe do Força Luz, no seu campo defensivo, Romário acabou pegando ali o Nildo, de forma temerária, a arbitragem inclusive, aplicou tarreta amarilha, para o camisa 88 da equipe da BC, falta para o time do Força Luz, já cobrada pelo Nildo, o campo intermediário, faz a ligação, no comando, o Jonathan afasta o perigo, ele tenta tocar, ele bola na frente, cortou, Dani Lucas, ela voltou com o Rafael Luz, e empurrou o jogo, meteu uma lembra, o Rafael Silva sofreu a falta, o árbitro disse que não houve nada, é o Força Luz que tenta descida, dois jogadores caídos, e sentindo mais ali o zagueirão, do Força Luz, o volante Boca, é que está caído, está sentindo na dividida, com o Rafael Silva, pois é, agora a arbitragem para o jogo, teve ali um arremesso manual, para a equipe do Força Luz, Diego Abrao Evandro, ele autoriza a entrada da maga, no gramado, não vai precisar, o Boca já vai se levantando por ali, arremesso manual, para a equipe do time elétrico, muito bem, o João Batista, lá de Macaíba, está ligado comigo, acompanhando o futebol, aqui da 96, lateral cobrado, pelo Samuel do lado, o Canhoto entregando, bola para o Jefferson, Pimpim, o Pimpim mais atrás, ali com o Nildo, o Nildo recolhe, na linha demarcatória, do gramado, tenta a soltura de bola, pela ponta esquerda, buscava o jogado com o Evandro, ela acaba saindo, pela linha de lado, desviou ali no Romário, lateral para o time elétrico, na ponta esquerda, campo de ataque, novamente, Samuel é que vem para a batida, sete minutos de futebol, segundo tempo do jogo, Ra Jefferson, Pimpim não consegue a chegada, chegava o Boca, recupera o Pimpim novamente, ele perde, bola, Alandias, ele luta, Alandias, a sobra carregada pelo Romário, Romário lutou para cima do Jefferson, Pimpim leva vantagem, abre jogo, meteu para o Daniel Vancella, pelo lado, o Canhoto faz a ligação de bola no comando, metendo bola, ele está colocado, Jailson vai se mandando, vai se embora, tentava o Breck para cima do Edson, a bola bateu no Edson, perde-se pela linha lateral do gramado, vira e mexe, só dá 96. Últimas vagas para você estudar no Unifasex, um dos melhores centros universitários do Brasil, ligue 3235 1415. Desce o time do ABC novamente, bola vem dominada pelo Jonathan, tentava o Daniel Vancella pelo lado esquerdo, deu comprida demais, a bola acaba saindo pela linha lateral do gramado, arremesso de mão que favorece a equipe do time elétrico, pela direita, Edson vem pela batida, pensou em argamassa com preço justo, igualdade, pensou em super cola, é lateral do time elétrico, na direita, Edson faz a cobrança para o Gustavo, Gustavo marcado, a bola acaba indo pela linha de lado, novamente lateral dessa feita para o ABC lá da esquerda, Vancella que cobra, Vancella entregando bola para o Jonathan, é Jonathan que vem recolhendo, prendendo o Gustavo Ebeling, melhor dizendo que vem prendendo bola pelo campo médio, devolvendo um pouco mais atrás, aqui onde está colocado o Marquinhos, o Marquinhos se assustou ali com a chegada do Evandro, acabou metendo essa bola pela linha lateral, fica feio assim, só lateral é feio o jogo, bola vem dominada pelo Samuel, Samuel vai entregando o jogo, metendo aqui para o Boca, Boca domina pelo campo médio, do time elétrico, empurrando o jogo, onde está colocado o Lucas, que se manda com ela, Edson perde pela direita, o Lucas deu bola no pé, o Jailson aproveitou o erro, o Jailson se manda, o ABC vai se embora, Jailson mete bola lá pela ponta canhota, Daniel Vancell recolheu, dominou Vancell, vai tentar o levantamento, deu voltando, Boca tira, de cabeça afasta o perigo, Jobra vem para o Marquinhos, toca de cabeça, ajeitando bola, empurrando para o Guçavo, o Ebling dominou para cima do Guçavo, ele despacha a bola, tentava o Romário de cabeça, na grande área, corta é feito já pelo Boca, recuperação do Alan Dias, Alan Dias ajeitando o jogo, empurrou ali para o Marquinhos, foi para cima do Evandro, já mete bola onde está colocado, o Guçavo Ebling, esse metendo para o Rafael Luz, que domina, girando pelo lado canhoto, para o Daniel Vancell, Daniel Vancell vai tentar o levantamento, toca Racerinho, foi para o Jailson, pediu a falta o árbitro, disse que não houve nada, recuperação do Jailson, na batida ali no canto, chegou o Juan para a defesa, segurou, não tem rebote, é, se não está dando para chegar, com a bola trabalhando até a grande área da equipe do Força e Luz, o Jailson tentou arriscar agora, de longa distância, recuperou a bola ali na intermediária ofensiva, bateu o rasteiro, com a perna direita, o goleirão Juan acabou fazendo uma boa defesa, evitando que seria o primeiro gol da equipe da BC, olha o Força, o Jailson Cabeludo está ligado comigo, lá vem o Força e Luz, vem carregando, bola foi tentada ali para o Guçavo, errado, o Sobra ficou dominado pelo Alan Dias, que toca jogo, onde está colocado o Romário, sofreu a falta o Romário por ali, menos o Mali que sofreu a falta o Romário, cobrado a falta já pelo Alan Dias, ficou muito em cima o Cleiton, Cleiton atrapalhou a cobrança de falta ali do Alan Dias, agora a cobra Valberdeu para o Alan Dias, passa errado do Alan Dias, deu bola no pé do Bistone, Bistone é bom de jogo, Bistone rompe demarcatória, empurrando o jogo para o Jefferson Pimpim, Pimpim abre para o Samuel, pela ponta canhota, domina Samuel, ele passa de passagem pelo Romário, linha de fundo, toca Racerinho, Evandro domina, limpou para cima do Alan Dias, lado esquerdo, na frente da área para o Boca, Boca recolheu, procurou o espaço, fez a batida, a bola subiu, foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o Wellington, Boa descida da equipe do Força Luiz pela ponta esquerda com o Samuel, acabou passando a bola para o meio de campo com o Boca, ele dominou, trouxe para a perna canhota e chutou forte, a bola acabou subindo demais, e se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado pela equipe do ABC. E atenção torcedor, ouvinte de futebol, 96, dá bom tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual, Aqui está o Nazareneão em Goianinha, bons minutos, eu disse bons, eu repito, bons minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo, campeonato estadual Força e Luiz e ABC 0x0. Por estar na Série B, o ABC larga a Copa do Brasil com 1.250.000, e em caso de classificação da primeira fase, receberá 1.400.000, o América é integrante da Série C, em bolsa 750.000, se passar, receberá 900.000.000 na segunda fase. E tem o time do Força e Luiz, a bola de Nildo desafoga, o perigo da grande área vai tentar jogar com o Evandro, ele de cabeça, dentro do levantamento de cabeça, também corta da rival, permitendo essa bola pela linha lateral do gramado, Edmo Cinedino, 11.40 do segundo tempo, segue 0x0, qual é do jogo? Já caiu, Marcos, de rendimento nesse segundo tempo, o ABC, eu acho assim, o Marcos e Olhos tem que enjarar uma coisa, se... Vai, Marcos. Olha lá, vai descendo o time do Força e Luiz, a bola batida da esquerda pelo Samuel, ela perde-se pela linha de fundo, só tido de meta, complemente. Olha só, Marcos, eu acho que o Marquiori não tem peças para mudar, ele nunca arriscava o Tafá, o Lima e o Marcos Douglas, ou alguns dos jovens da base, não modificariam a história do jogo, ele por que não troca peças, por que não passa o Jairus para o lado direito, por que não enfia o Romário mais perto, do jogador Rafael Silva, traz o Alan Dias para criar, junto com o Hebelin, enfim, alguma modificação tábica, algum jeito diferente desse segundo tempo, para que o ABC tenha mais condição de criar um pouco mais. Me parece até, nesse começo do segundo tempo, por incrível que você apareceu, for sem luz, sai com mais qualidade, sai com mais toque de bola, sai com mais, chega até com mais perigo ao gol do ABC Futebol Clube. É o time do Força Nuz, que vem dominando na roda gigante do gramado, com o Boca fazendo o giro pelo Naro, que ele está empurrando para o Samuel, Samuel passa errado, deu bola no pé do Alan Dias, que mete para o Romário, o Romário tenta se mandar com ela, pelo Naro esquerdo, escapa da marcação do Pimpim, ele perde o tempo, ali foi calçado pelo Pimpim, é falta em cima do Romário, pela direita, campo de ataque, é falta aqui na meia direita, campo de ataque do ABC, tá chegando o Alan Dias para a batida, e estamos caminhando para 13 minutos de bola, rolando o primeiro tempo, o jogo tá 0 a 0, aqui no estádio Nazarenão, segundo o tempo de espetáculo, vem para a batida o Daniel Bansan, deslocado da esquerda para a direita, para fazer a cobrança de falta, Dori, 111 anos de amor pelo Nordeste, a falta para o time do ABC fazer a cobrança, lado esquerdo, o árbitro diz que é mais atrás, é o quarto árbitro, tá sinalizando que é mais atrás, tá só o Evandro, ali na barreira, fica reclamando em definição, uma falta da intermediária pela direita, tanto o Gueri Gueri para cobrar essa falta, aqui 13 minutos e meio de futebol, o segundo tempo segue 0 a 0, é falta para o ABC, Daniel Bansan posicionado, ele sai, é Marquinho, que vem para a cobrança, faz o levantamento, lá para a boca do gol, tira de cabeça a Lucas, afasta o perigo, sobra, vem dominada pelo Evandro, Evandro é pressionado, roubado, e bola feita pelo Marquinho, ele fez a proteção, lateral cobrado, pediu a falta, vem Jailson, fez a proteção, ganhou, perdeu Jailson, olha para o Gustavo, olha Gustavo, vai se mandando para o Missoni, e dominou, tá passando o Edson, carregando o time elétrico, Edson se manda, na meia direita, campo de ataque, para cima do Alan Dias, meteu bola para o Isoni, dominou do bico da grande área, sacericou para lá para cá, para o Coro Espaço, não chega ninguém com ele, cavadinha para o Edson, na grande área, está valendo, fez o giro, bateu para fora, pela linha de fundo, jogadores do ABC, queriam parar, pedir impedimento, jogada legal, deixaram o time do Force Cruz, chegar em Rodrigo, queriam chegar, o Edson lá pela ponta direita, depois uma boa jogada, que foi iniciada com o Gustavo, aqui, quando ele ganhou a posse de bola, para cima do Jailson, tentou a finalização, cruza o chute, cruzado o Gustavo, não foi muito bacana, tiro de meta, já cobrado, lá vai o ABC, lá vem com o Jailson, carregando pela ponta canhota, faz a ligação de bola, meteu para o Rafael Duz, na ponta esquerda, esse método Daniel Vansan, extrema a ponta canhota, faz o levantamento, abre o compasso, o Gustavo, bola perde-se, pela linha de fundo, escanteio para o ABC, lá pela esquerda, tentativa de cruzamento, do Daniel Vansan, lá pela ponta canhota, a bola acabou explodindo, no camiseta sete, do Força Luiz e o Gustavo, e se perdeu, pela linha de fundo, mais um escanteio, para a equipe do ABC, lá do esquerdo, Daniel Vansan na bola, estamos caminhando para 15 minutos, e bola rolando, o segundo tempo do jogo, escanteio para o ABC, do lado esquerdo, grandalhões e elvinegros, posicionados ali na linha frontal, de grande área rua, está atento, debaixo da moldura, 15 minutos de bola, rolando o primeiro tempo, 0 a 0, esquinado, lá do canhoto, escanteio cobrado, levantamento para a boca do gol, adivinhem, e gol, A B C do 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 A B C, Jonathan, na marca de 15 minutos e meio de bola, rolando o segundo tempo de jogo, na cobrança de escanteio do Vansan, lá pelo lado esquerdo, o Jonathan apareceu, e meteu bola para o fundo da rede, o Juan, para ti já era, o Jonathan foi direto para a galera, levanta, 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 torcedor mais querido, vibra, festeja e comemora, você tem direito o Jonathan, O 26 brevendo na camisa do campeão brasileiro Jonathan O Jonathan é gente boa, mas não dá moda e pra ninguém o detalhe do gol Eu quero ouvir no Rodrigo Ferreira E chega a equipe do ABC através da bola parada Cobrança de escanteiro lá do esquerdo no campo de ataque Daniel Vansan foi pra bola Fez o cruzamento, aproveitou o apagão da defensiva da equipe do Santa Cruz Quem apareceu no primeiro pau de cuca legal pra cabeça foi Jonathan O camiseta 26 do mais querido mandou a bola pro fundo do barbante Abre o marcador aqui no Nazaré não Jonathan Bom gol de cabeça da equipe do ABC Agora no placar de brisanete Um pra equipe do ABC, gol do garoto Jonathan Zero para o Fosse Lui Edmo Cinedino, agora 17, mais aos 15 Jonathan de cabeça botou o ABC na frente 1 a 0 Pois é Marcos, no momento em que o ABC não se encontrava O Fosse Lui até chegava um pouco mais Trabalhava melhor a bola Mas em lance de bola parada Subiu o Jonathan e cabeceou pro fundo da rede Abrindo esse placar O que facilita, que certamente vai dar uma tranquilidade maior ao ABC E vamos ver como é que o Fosse Lui se comporta depois de tomar esse gol Olha levantamento pro Edson aqui na grande área Não deu ali pro Ivandro A bola vem saindo pela linha de lado Vai mudar Vem duas mudanças na equipe do ABC agora O Gil, garoto da base, 97, vai fazer sua estreia como profissional E vem também Renan com a 27 lateral direito O Gil, qual é a posição dele? O Gil é atacante, joga como meio, mas também como atacante Muito bem, o Renan, camisa 27, é lateral direito Ala direita, quem é que saiu aí pra entrada dele? Saiu o Marquinho Carioca com a 99 99, Marquinho Carioca sai de campo Já tá em campo o Renan com a 27 E agora vai entrar o Gil com a 97 no lugar do Romário com a 88 Gil com a 97 pro lugar do Romário Eu vou dizer uma coisa, o Marquinho deixou a desejar, na minha opinião E o Romário esperava mais dele também, Edson Pois é, Marcos, concordo plenamente com relação ao Marquinhos Absolutamente um jogador que não apresentou nada Muito confuso, errou muitos passos, enfim Não apareceu no ataque, foi mal na defesa E o Romário, eu acho que ainda defendo o Romário Pelo sacrifício de jogar espetado do lado direito Num jogo em que é muito difícil Gramado muito ruim Olha Daniel Vancella pela ponta Canhota foi pra cima da marcação Médson afasta o perigo Rebote voltou, dominado pelo Gustavo Ebling Gustavo Ebling, metendo bola aqui onde tá colocado O jogador que é o Renan Renan domina a meia-direita Faz o levantamento pra boca do gol de soco Tira o goleiro, o Juan afasta o perigo A bola caiu, dominada pelo Jefferson Pimpim Bateu em cima ali do contrário E perdeu-se pela linha lateral Arremesso de mão que favorece a equipe do Força e Luz Complemento, Edmus Nedino Pois é, Marcos, eu falava que o Romário Eu achei ele um pouco sacrificado aqui Não é a função dele jogar do lado direito Ainda mais num campo difícil de jogar Um da bola muito rápida Um gramado muito duro Eu acho que dificultou muito pro Romário E as ações de ataque do ABC pelo lado direito Foram quase nenhuma Ele foi muito pouco acionado Quando pegava era sempre muito marcado Então eu acho que o Romário Ainda precisa de oportunidade jogando na dele Pessoal da conferência, show de bola Alô, rapaziada da conferência, show de bola Tá todo mundo ligado aqui no Sonda Noventa e seis Que dava um tempo pra bola E confere o tempo de jogo No campeonato estadual Noventa e seis Aqui estádio Nazarenão em Goianinha Vinte minutos, eu disse vinte, eu repito Vinte minutos de bola rolando Segundo tempo de jogo Um para o ABC Gol de Jonathan de cabeça Força e Luz Zero E você fica ligado Porque a partir das vinte horas A bola rola no estádio Bezerrão Para Portuguá de Currais Novos E América Tá bem o ABC descendo na direita A bola vem dominada pelo Renan Ele recolhe, tenta o levantamento De bola aqui no comando Buscando jogada com o Gil A bola morreu no peitoral do Evandro Tocando bola de tá colocado Samuel, Samuel fez de puxeta Tirou o perigo Alan Dias recolhe de cabeça Metendo para o Renan Renan tanta jogada com o Gil O Gil tenta o domínio E foi desarmado já pelo Samuel Empurrando bola para o Clayton Clayton vem no combate com ele O Valber Bola vai saindo pela linha de lado Arremesso manual que favorece a equipe Do Força e Luz Aqui pelo lado esquerdo Vira e mexe Jodá 96 Clínica Mais Doutor Zona Norte Mais de 20 especialidades Para cuidar da sua saúde Olha o time do Força e Luz Vem recolhendo bola com Jefferson Pimpim fazendo giro Metendo onde tá colocado o Edson Edson pela direita 80 batida Na pequena área Goleiro pegou Segura nos pés do atacante Ali o goleiro Juan Não deu pra ninguém Ô Rodrigo Boa descida da BC Pelo lado esquerdo Do campo de ataque O Jailson pegou a pelota Saiu arrastando todo mundo Ali pela frente Quando fez o cruzamento Pro Rafael Silva O camiseta 30 da BC Acabou se embolando ali Com o goleiro Juan Do Força e Luz Foi dada a falta de ataque Da equipe da BC Aqui no Nazarenão 1x0 pro mais querido Na informação de Unifasex Enio Tiziano da 105 FM Lá de Mossoró Tá ligado com a gente O mito O mito E diz que é fã do Edmo Cinedino Era menino de calças curtas E já via Edmo Cinedino jogar Grande abraço pro Edmo Tiziano Grande figura Nos deu uma assistência maravilhosa Lá em Mossoró Grande abraço pra vocês Obrigado pela audiência Classificadíssima Esse é o grande mito Né Mancini Verdadeira capacitância Do rádio Mossoró É Grande Enio Tiziano Olha foi falta Foi falta em cima ali Do Gustavo Evelin A marcada pelo camisa Número 10 Do Estone Do time do Força e Luz Aponta o árbitro Casa e construção Carajás Compre na loja No Televendas No app e no site O ABC com o Renan Recorrendo pro Gil O Gil domina Tem dificuldade Gil aqui pelo lado direito Deixou na passagem Bola pro Renan Roupando a marcatória Simanda entregando em domicílio Meteu pro Alan Dias Alan Dias fez o pivô Entregou pro Gil O Gil escapa da marcação Simanda com ela Marcado pro Evandro Vai levando pela ponta direita Acreditou Gil Extrema ponta direita Fecha com ele Samuel fez a paredinha Bola acaba saindo pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe do time elétrico Vira e mexe Só dá 96 Dori 111 anos de tradição E amor pelo Nordeste Marcos Hopes Já já tem pra você Jornal da Seis Com Enio Ciredino Gustavo Negreiros Dinarte Assunção Opinião, notícias E convidados A bola foi pela linha lateral Do gramado lateral Que favorece a equipe Do Força e Luz Lá pela direita Campo intermediário Vem já pra batida O Edson Dori 111 anos de amor Pelo Nordeste A bola do Gustavo Gustavo metendo bola Abra o Stony lá pela ponta direita Chega na cobertura Como ele vence A bola acaba saindo pela linha de lado Arremesso lateral É lateral que favorece O Força e Luz Novamente pela direita Agora no campo de ataque O tempo vai passando 23 e meio de futebol Segundo tempo A BC vence por 1 a 0 Stony é quem domina Prendeu no meio de dois marcadores O Stony Se tentava o Rafael Luz Stony leva vantagem Pedro para proteção Levou bola pela linha lateral É marcado de cima Caído o Rafael Luz Tenta tomar a luta O Stony É um guerreiro O Stony tomou na primeira falta Aí fez a falta Lutou bastante por ali A falta para o time Do ABC fazer a cobrança É isso? É isso Falta Cometida pelo Camiseta 7 Da equipe do Força Luiz O Gustavo Acabou pegando ali O Jailson Com um pouco mais de força Arbitragem Marcou falta que favorece A equipe do ABC No momento que o árbitro Sinaliza aqui A parada técnica Para hidratação Haja vista Que o Camiseta está muito forte Aqui em Goiânia Qual o detalhe? Situações das equipes Que estão prontas Para enfrentar as equipes Norte Rio Grandenses Na Copa do Brasil O Tum Tum Está na segunda divisão Do campeonato Maranhense Já o Iguatu Está na segunda colocação Do campeonato cearense Grupo A Com 10 pontos Perdendo apenas Para o Ceará Inclusive O Iguatu Venceu ontem O Ferroviário Por 2 a 1 Olha aí O ABC vai ter uma sequência dura Viu, Edmo Porque o ABC tem agora Tem agora O Clássico Aí ele tem Depois do Clássico Ele tem o Sampaio Correia Depois do Sampaio Ele tem o Vitória Fora de casa Depois ele tem No Ferroviário Fora de casa Entendeu? É uma sequência duríssima Para o ABC Futebol Clube Nada mais natural O ABC vai jogar lá No dia 1º Isso Nada mais natural Que o Marquiole Tome todos os cuidados Com seus melhores jogadores Por isso Essa equipa alternativa Aqui contra o Fosse Luz Agora eu estava observando Aqui o lance Mas o menino O Stone Levou umas 30 marretadas ali Não deu falta Quando chegou Mais duros Pelo amor de Deus O Zagueirão do ABC Deu umas 3 marretadas No Stone E o juiz Em cima do lance Não marca nada Realmente é absurdo O jogador se irrita Se chateia Com toda razão O Fosse Luz Continua Continua Fazendo um bom jogo O Fosse Luz Continua vendendo caro Essa derrota Um gol de bola De bola parada O Fosse Luz Continua mostrando Um bom futebol Com jogadas Pelos dois lados Do campo Dois jogadores De meio campo Que me agradam muito Tanto o Gustavo Que foi cria Da base do ABC Como o Jefferson Pimpim O Stone Que a gente sabe Das qualidades do Stone O Cleiton É um brigador Tem o Evandro Aqui pelo lado esquerdo Enfim Uma equipe Que deu uma melhorada Sensível Do Fosse Luz Não sei se depois Desse gol Pode ser que o ABC Pressiona um pouco mais Faça o segundo E a coisa desande Mas o Fosse Luz É uma equipe Que me pareceu Muito equilibrada E esse jogo Eu acho até que Meio que injusto Esse placar Pelo que apresentaram As duas Eu creio que Nenhum dos dois Mereceu marcar Mas que fazem Um bom jogo Aí sim Agora precisa melhorar O ABC Precisa ter mais variação De jogada O ABC só tem A saída Só tem um grande A jogada de ataque Com o Jair Pelo lado esquerdo E só tem uma boa Saída de bola Que é com o Hebre Tem que aparecer Mais o Alan Dias Tem que aparecer Mais o Rafael Luz Esses caras são Meio campistas De igualidade Tem que aparecer Mais pro jogo Então vamos esperar Que esse restante De partida Esse ABC melhora O rendimento Dos outros jogadores Muito bem Voltava O alto jogo A se movimentar 26 e 40 De bola rolando O segundo tempo De jogo Tá dando o ABC 1 a 0 Nordestão pra você Prêmios, descontos E exclusividade A bola dominada Pelo Daniel Vancella Pela esquerda Campo defensivo Do time do povo Ele faz a ligação De bola pro Rafael Luz Batendo o Rafael Luz Fada a proteção Apertado pelo Gustavo Segura o Rafael Luz Ele chega na dividida Com ele Desarmado pelo Stoney Stoney vem carregando Lá pela direita Bota pra cima Da marcação Do contrário Ponta direita Stoney carrega Não consegue domínio Protegeu o Gustavo Evelin A bola sai pela linha De lado É tiro lateral Que favorece a equipe Dou o ABC Lá pelo lado esquerdo Do campo defensivo Já vem pro manuseio Por ali o Daniel Vancella Aqui 27 minutos E 40 de futebol Segundo tempo de jogo Tá dando 1 a 0 Para o ABC Gol do Jonathan Lateral cobrado Lucas a faça de cabeça A bola vem com Clayton Chega dividindo Como ele joga Tambate o Clayton A bola acaba indo Pela linha de fundo O Clayton pede desculpa Chegou com o pé Um pouco mais alto Por ali Não houve nada Só tiro de meta Que favorece a equipe do ABC Vira e mexe Só dá 96 Casa em construção Carajás Faça da sua construção Ou reforma Uma obra de arte Compre na loja No Televendas No aplicativo E no site Carajás O melhor da vida Você constrói O Alessone recolheu Marcado pelo Gustavo Eberlin A bola volta Dominada pelo Edson Novamente o Edson Empurrando mais atrás Ali para o Lucas É Lucas quem domina Pelo campo médio Do Força e Luz Que perto do jogo Por uma zero Recolhendo o Nildo O Nildo levanta a cabeça Procura a colocação Espicha a bola comprida Lá pela ponta Proteção feita pelo Andar e avançar A bola fica de graça Dominada pelo goleiro E o Ellington Vira e mexe Só dá 96 Brisanete Levando o mundo Até você É Balber Que vem dominando bola Pressionado pelo Cleiton Balber faz o levantamento Tira Nildo A bola vem saindo Pela linha de lado Tiro de mão Que favorece a equipe Do ABC Aqui pelo lado direito Vem Renan Já para fazer a cobrança Dori 111 anos de amor Pelo Nordeste O Renan Manda todo mundo Descer lá para o comando Ele para a cobrança Tentava jogada com o Gil Ele toca para frente Não tem ninguém do ABC Bola fica dominada pelo Lucas É Lucas quem recolhe Pressionado pelo Rafael Luz Atrasa a bola para o Juan Aperta em cima dele Rafael Luz O Juan vai saindo lá Pela lateral da grande área Já desafoga o perigo Vai tentar ligação de bola Com o Stone Chegou na proteção de jogo Para o Daniel Vansan Segurou bem o Stone Stone recolhe Ganha a parada Desarmado pelo Daniel Vansan Corta efeito já pelo Boca Boca mete bola para o Gustavo Corta o Jonathan A recuperação do Rafael Luz Empurrou a bola Grande área Ponta esquerda Ela fica tocada pelo Jailson Invade a área Recolhe Faz o levantamento Primeiro Pautilha de cabeça Nildo Ela fica viva na frente Da grande área Cair dominada pelo Jefferson Pimpim No meio de dois Ovinhegros Ele sai para o jogo Pimpim Meteu no meio das canetas O Gustavo Ebelin Faz o giro na pela direita Toca a bola na penetração Do Edson Edson se manda E como ela rompe Ele é marcatória E o Stone vai se enfiando Lá pela ponta direita Faz o break de bola Tocando o jogo Para o Pimpim Pimpim mete bola Onde está colocado O jogador Que é o Evandro Dominou pela ponta direita Tenta a batida A bola vai pela linha de fundo É tiro de meta Para o Eddington Tentou o chute cruzado A camiseta 11 Da equipe Do Fosse Luiz O Evandro acabou passando Por toda a extensão da área Saiu pela linha de fundo Tiro de meta Que favorece a equipe do ABC Aqui no Nazarenão Segue 1x0 O mais querido Na informação de Carajás E atenção Torcedor Ouvinte de futebol 96 Dá um tempo para a bola E confere o tempo de jogo No campeonato estadual Aqui no Nazarenão 30 minutos Eu disse 30 Eu repito 30 minutos De bola Rolando o segundo tempo de jogo Um para o ABC Jonathan de cabeça Força e do 0 Mundial de clubes Semifinais Primeiro tempo de jogo O Alis 0 Real Madrid também 0 De Jailton Vitória Eugênio Também o Rafa Tá todo mundo ligado No som da 96 E agora o Jefferson Pimpim Perdeu a paciência Com o Jailson Lá pela ponta esquerda Ele tava fazendo um sassarico Pra cima de todo mundo É falta Próximo do bico da grande área Detalhe Qual detalhe? Vai mudar duas vezes A equipe do Força Luz Técnico João Paulo Chama o 15 Vitor Graça E o 18 Flamerson Vitor Graça 15 entra no lugar Do 10 Stoney Sai Stoney com a 10 Entra o 15 Vitor Graça E vai entrar também o 18 Flamerson Flamerson No lugar Aguardando aí subir a placa O Flamerson entra no lugar Do Evandro Com a 11 Sai Evandro 11 Entra a 18 Flamerson Flamerson Com a 18 O Vitor O Vitor é Garça Richardson Na equipe do ABC Mas vai ser depois da cobrança Alan Dias Na cobrança de falta Bico de área Fez a batida A bola foi de graça Para a defesa do goleiro Juan Chute direto do Alan Dias Na cobrança da falta Bem posicionado Juan fez a catada Já recolocou a pelota em jogo Lá vem o Força Lá vem o Força Luz Vem tentando descer Daqui para o comando A bola fica Tocada mais atrás Ali pelo camisa 5 Que é o Boca Boca metendo Bola para o Nildo É Nildo quem domina Recolhe Vem prendendo pelo campo Médio do time Do Força Luz Girando bola novamente Pelo lado esquerdo Por aqui vem carregando 32 e 40 de futebol É Boca Boca tenta ligar No comando Renan faz o corte A bola vem dominada Pelo Alan Dias Alan Dias Mete para o Rafael Luz Olha o segundo Nascendo Tenta a ligação de bola Deu errado Ela fica de graça Dominada já pelo Edson Edson entregando ali Para o Gustavo Gustavo faz o levantamento Mete bola para o Vitor Garça que domina Garça porque ele tem As pernas compridas É magrão É altão Não é? É Bola vem dominada Ali pelo Jefferson Pimpim Faz inversão de bola Pela ponta Canhota tentava pegar Aqui o camisa medusa Samuel Em a lateral do gramado Saindo camiseta 4 No ABC Valber Para a entrada De Richardson Com a 17 Edmo Ciredino Pois é Marcos O jogo continua Continua agradável O Fosse Luiz procura O seu gol de empate O ABC Não tem muitas jogadas De ataque Apenas depende Quase que única Exclusivamente As jogadas com Jair Pela esquerda E o jogo Claro Caiu um pouco de rendimento O Fosse Luiz Sentiu um pouco o gol As mudanças que o João Paulo Mudou os dois pontos Espetados Para ganhar um pouco mais De velocidade Dos lados do campo Ele se surpreende O ABC E consegue o empate O ABC Ficou a culpa Tentando instar A entrada do Richardson Certamente O Valber Deve ter sentido Alguma coisa Para o Maquiori Arriscar Colocar o Richardson Num jogo Num campo Muito duro Como esse Passa Passa errado Do Daniel Alvancar Roubado De bola Foi feita Ali pelo Edson Vai se mandando Corpo inteiro Para o campo De ataque Busca um empate O time do Força E Luz Bola metida Para o Soni E Soni tentava A evolução Ela cai Iluminada Pelo Renan Renan Faz a entrega De bola Para o Rafael Luz Devolvendo Para o Renan Novamente Ele não consegue A sequência R. Jefferson Pimpim Que cai Com ela Iluminada A roda Gigante Do Gramado Empurrando O livro Gustavo Pressionado Pelo Rafael Luz Atrasa A bola Para o Lucas Lucas recolhe Pressionado Um pouco Mais atrás A livre Goleiro Sai trabalhando Com o pé Pela lateral Direita Da grandeada Entregando Bola Meta Onde está Colocado Lucas Recolhe Rente A lateral Do campo Faz o levantamento Para o comando Jonathan Na para de cabeça Mas deu a bola Para trás Ela cai No pé Do Cleiton O Cleiton Tenta botar No comando Aparece Richardson O zagueirão Richardson É quem domina Campo defensivo Do time Do ABC Tem gol Jogador Do Força E dos Caídos E tem gol Onde Tem gol Em Rabat Vinícius Júnior Aos 42 minutos Do primeiro tempo Abre o placar Para o Real Madrid Agora Ao alisero Real Madrid 1 Semifinais Do Mundial De Clubes Da FIFA O Nielton Santos Está ligado Comigo Está em casa Em sem Rego Moleiro São Gonçalo Do Amarante Está acompanhando Pelo Youtube Nielton Santos É gente Que se liga No Futebol Da 96 Está todo mundo Ligado 35 de bola Rolando Jogo parado Edmo Cinedino Qual é o de ABC Um gol de Jonathan Força E do zero Caiu Caiu o rendimento O jogo Nesse primeiro Nesse segundo tempo O Marcos O ABC Fez o seu gol Não Não espeta Tanto Não arrisca Mais tanto O ABC Deixa o Rafael Silva Muito isolado Você notou Que o Rafael Silva Não pegou Na bola Nesse segundo tempo Falta aproximação Do Rafael Luiz Falta saída Um pouco mais Do Alan Dias Continua Somente a jogada De saída De bola Do ABC Com o Hebel E até diminuiu A intensidade A entrada Do Renan Do lado direito Não acrescentou Ainda nada Ao time Do ABC O Richard Do centro O Valde De saído O Van Sant Continua Sendo a única Jogada Do ABC E o Fosse Luiz Mesmo Perdendo Continua Com seu cinturão Continua Com sua formação Defensiva Agora tem a toca Sai esse bom jogador Jefferson Pimpini Muita qualidade Dentro do 17 Enfim É um jogo Que o Fosse Luiz Me surpreendeu Positivamente Principalmente Do seu sistema TAC Que funcionou bem Perde até agora Por um gol De bola parada Mas faz um bom jogo A equipe do Fosse Luiz Do ABC Muito modificado Natural Que sofresse um pouco Para se encontrar E também lógico Que tem o fator campo E o fator vento Mudou Vamos lá Duas mudanças Na equipe do Fosse Luiz Mais duas Depois do lance Dá para completar agora Saíram Pimpim Com a oito E Cleiton Com a nove Entraram Dezessete Nicolás Volante do América Emprestado na equipe Do Fosse Luiz E o vinte e um Leonardo Dezessete Nicolás Vinte e um Leonardo Já em campo Muito bem É Boca que vem Recolhendo Boca Pressionada ali Pelo Rafael Silva Falta do Rafael Silva Em cima do Camisa número cinco Boca aponta O árbitro E atenção Torcedor Ouvinte de futebol Noventa e seis Dá um tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato Estadual Aqui está o Nazareneu Em Goianinha Estamos com trinta e sete minutos Eu disse trinta e sete Eu repito Trinta e sete minutos E bola rolando Primeiro e segundo Tempo de jogo De boom para o ABC Gol de Jonathan Força e no zero Informação para o torcedor Ligado na noventa e seis Os trabalhadores já podem Consultar os valores Do abono Pispazep A consulta acontece No site Gov.br Ou pela carteira De trabalho digital Os pagamentos começam Já no dia quinze De fevereiro Você ligado No som Da noventa e seis Lançamento Levantamento Foi do Samuel Na grande área Corte do Richardson Lateral Que o Samuel Vem para a batida Pelo lado esquerdo Estamos com trinta e oito De bola rolando Segundo tempo Antecipação é feita Pelo Gustavo Ebling Ele recolhe Dando uma de zagueiro Aqui pelo lado Direito fez A batida Bola acaba perdendo-se Pela linha de lado Arremesso lateral Que favorece a equipe elétrica Lateral já cobrado Bola vem carregada Pelo Stony Deu para o Samuel Na ponta esquerda Triscou em cima Do Richardson Corta a zaga Voltou para o Gustavo Na grande área Está buscando o Leonardo Afasta o perigo De qualquer maneira Já o Renan Bola vem sendo Pela linha de lado É tiro lateral Que favorece a equipe Do Força e Luz Aqui pelo lado esquerdo Unifasexo Seu sucesso Passa aqui Bola dominada Pelo time do ABC Tentra aparecida O Rafael Silva Pede falta Não houve nada Rafael Levanta Rafael Vem dominando por aqui O jogador Camisa número dezoito Que é o Flamerson Ele não consegue a sequência Bola sai pela linha de lado O jogo fica feio Agora lateral Muito lateral Nesse jogo Trinta e nove minutos Olha só Marcos Não teria sido mais natural O Rafael Silva Logicamente Que ele pode até fazer gol Mas ele Ele estava parado Há muito tempo Então aguentaria O ritmo dele Poderia ter trocado Ter tirado o Rafael Silva Ao invés do Romário Ter colocado o Romário Para jogar centralizado Que é a função dele A gente nota Que o Rafael Silva Já sente Claro Passou muito tempo parado Mas ele causou Uma boa impressão Pelo primeiro tempo que fez Acesse tvbet.com E bote para Lascar Olha Vitor Garça Vem descendo Lá pela ponta Direita tenta botar Na frente A bola acaba saindo Pela linha de lado Desviada no Vance Lateral Que favorece a equipe Do Força e Luz Estamos caminhando Para a marca de 40 Etapa final do jogo Vem carregando o time Do Força e Luz Com o Nicolas Nicolas senta a grande área Antecipa ali Fazendo corte já O Alan Dias Recuperação do Nicolas Ajeitou Fez a batida Carimbou em cima Do Jonathan Ela volta Atirada de qualquer maneira Pelo Gustavo Ebring Que vai tentar Ligação lá no comando Buscando jogada Na penetração Com Jailson Proteção feita pelo Lucas Ele protege bem A bola que sobra De graça Livra a defesa Do goleiro Juan Juan já sai trabalhando Metendo o jogo Onde está colocado O Lucas Ele vem carregando Pelo campo intermediário O Lucas vai se mandando Com ela Pressionado pelo Rafael Silva Abrindo bola pela direita Soltando onde está colocado O Edson Edson vai se mandando Com ela Tenta soltá-la No comando Está buscando jogada Com o Leonardo Corta de qualquer maneira O Jonathan A bola quica ali na frente Do Lucas Ela sobra de graça Para a defesa Do goleiro Juan Juan já sai trabalhando Com o Lucas novamente O tempo vai passando E atenção Torcedor Ouvinte de futebol 96 Dá um tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual Quarenta minutos Eu disse Quarenta Eu repito Quarenta minutos E bola rolando Etapa Final de jogo Aqui no Nazarenão De bom para o ABC Gol de Jonathan Força e do zero Às vinte horas A bola rola No estádio Bezerrão Para Potiguar De Currais Novos E América Lembrando que domingo Quatro da tarde Tem clássico rei ABC e América E tem promoções E novidades Na 96 O Kennedy Diniz Está ligado Comigo Torcedor Do América Kennedy Diniz É gente que se liga No futebol Eu não sei se eu conto Eu não sei se eu não conto Eu vou contar amanhã No jogo rápido A novidade Lá vem descendo o time Do Força e Luz Da pelo lado esquerdo A bola vem iluminada Pelo Vitor Garça Ele recolha ilumina Tocando pelo Nicolas Nicolas carrega Na direita Foi para a grande área Antecipa Faz o corte O Alan Dias Tira o perigo Vai buscando jogada Com o Rafael Silva Proteção da zaga A bola vem de graça Catraçocada Onde está colocado O goleiro Juan Amanhã Viu Mancini A gente conta no jogo rápido O pessoal vai gostar Sensacional Aguardem e confiem Lembra do que dizia O Paulo Cintura Da escolinha Do professor Raimundo Fala Saúde é o que interessa O resto não tem pressa Não tem pressa Está ligado com saúde A dica é essa A dica é essa Diversão Fique ligado Eu conto amanhã No jogo rápido O que é que nós teremos De novidade Para você que acompanha O futebol da 96 Pelo Youtube Lançamento de bola Na grande área Corta é feito ali Pelo Renan Recuperação do Nicolas Nicolas O mina Para para cima O Alan Dias Ele faz o breque Toca a bola para o Leonardo Tentava ali o corta-luz O Leonardo afastou o perigo A zaga E volta a bola Na pressão do tibre O força ilusivamente Vem o 19 Jean Vem para o jogo Já já O jogo não para Lado esquerdo Vem carregando Bola o Flamerson Empurrou novamente Para o Samuel O Samuel tenta Na grande área Errado Bola no pele Do Gonzalez Não 18 horas Tem na 96 Para você Agora está lá Daqui a pouco Começam metendo a colher Não é? Daqui a pouco Tem o metendo a colher Com o Silvio Henrique E com o Sérgio Costa 18 horas Tem o Jornal das 6 No comando do Enio Cinedino Unipacex Seu sucesso Passa aqui 43 minutos e meio De bola Rolando o segundo Tempo de jogo Escanteio Para o ABC Pela direita Confere Rodrigo Exatamente Esse canteio Que favorece a equipe Do ABC Aqui pelo lado direito Do campo de ataque Já vem correndo Para a cobrança O Daniel Vansan Com a 33 E também O Jailson Jailson Camisa 8 44 44 Jailson Público Público Não é cara Sem dúvidas Estádio legal Agradável Muito legal Poderia estar muito mais bem cuidado Poderia ser uma praça alternativa Muito boa Infelizmente abandonaram Um estádio muito legal Muito bacana Mais 5 É o time do Bola para o Vansan Vansan O Juan pegou na sobra Pegou pelo rabo Por ali É quase Quase o segundo gol Do ABC Viu o Marco Jailson Saiu cara a cara Com o Juan Ainda não conseguiu Fazer o domínio Da maneira que ele queria Acabou se atrapalhando Por ali O Juan Fez a defesa Em um primeiro momento Depois Acabou esquecendo a bola Mas conseguiu Fazer a recuperação Quase o segundo gol Do ABC Que segue vencendo Aqui no Nazarenão 1 a 0 Pensou em argamassa Com preço justo E qualidade Pensou em super cola É reposição de bola Feita já pelo goleiro Wellington Vai tentar ligação Do comando Corta Feito pelo Boca A bola subiu Se subiu Tem que descer Desceu aqui Onde está colocado Flamerson Toca de cabeça De peito Afaça o Renan A bola voltou Dominada pelo Flamerson Metendo o jogo Onde está colocado Leonardo Entregando bola Para o Flamerson Novamente Para o Leonardo Para o Jean Meteu para o Samuel Na ponta esquerda Olha Samuel Faz o levantamento Na grande área Corta Gustavo Eblin Tocando bola Pela linha lateral 48 Vamos até 50 Lateral cobrado Bola de Flamerson Devolvendo para o Samuel Ele foi desarmado Já perde Bola para o Gil É Gil quem vai puxando Contra a golpe do time do ABC Agora tenta botar na frente Antecipou o Boca Em si Sugiu A sobra de bola Fica carregada pelo Nildo Ele vai se mandando Já para o campo de ataque Nildo Faz a ligação Pela ponta canhota Subiu a bandeira Está curtindo Amor em terra estranha O ataque do Força e Luz Pois é Jogador da equipe do Força e Luz Já estava na condição De impedimento Aqui no ataque Pela ponta canhota Marcado pelo assistente De número 2 Da partida Posse de bola Para a equipe Do ABC Richardson Cobra 49 49 Já já o sinal mais famoso Está indicando 49 Está aí ele 49 Casa e construção Carajás Compre na loja No Televentas No APP E no site 1 a 0 para o ABC Em cima do Força e Luz Domingo tem clássico Mas hoje à noite Tem Potiguar de Currais Novos E América Aqui no Sonda É Jonathan Que inspeta a bola Ponta esquerda Para o Rafael Luz Não cumprida demais Ela sai pela linha de fundo É tiro de meta Apenas o tiro de meta Para o goleiro Juan Acesse tvbet.com E bote para lascar A bola reposta em jogo Já com o Lucas Vai terminar o jogo Aqui em Goianinha 1 a 0 Para o time do ABC Líder Vai garantindo a liderança Isolado Do grupo Não é invicto 100% de aproveitamento Hoje com um time Completamente alternativo Um time reserva mesmo Essa é a grande realidade A gente diz alternativo O time B Mas é um time reserva De jogadores Que não são titulares Não é? Lateral para o Renan Fazer a cobrança Pelo lado direito Aqui campo de ataque Do time do ABC Vai terminar o jogo Pode terminar se quiser A bola vem tocada Ali pelo Jean Desarme feito pelo Renan Levantou demais o pé Falta para o time do Força e Luz Fazer a cobrança O Força e Luz tem pressa Lildo vem para a batida Aqui pela intermediária Defensiva Ele toca na frente Da grande área Quando levanta O braço O árbitro É fim de jogo É fim de papo Aqui no Nazarenão Um para o ABC Gol de Jonathan De cabeça no segundo tempo Força e Luz Zero Reportagem 96 No pedaço Final de jogo Final de espetáculo Aqui no estádio Nazarenão 1x0 para a equipe do ABC O gol solidário Marcado pelo zagueirão Jonathan Que garante mais uma vitória O mais querido Dentro do campeonato Potiguar Sétimo jogo Sexta vitória do ABC Que também segue invicto Na competição De caráter estadual Estamos aqui na boca No túnel da equipe do ABC Aguardando a chegada Dos atletas Para fazer as entrevistas Depois do jogo O ABC Chegou aí com essa vitória Aos 19 pontos Líder isolado Já estava matematicamente Garantido Na primeira posição Do grupo Da equipe Do grupo A Do campeonato estadual Melhor dizendo Então a equipe do ABC Vence mais um jogo Aqui no estádio Nazarenão E dentro do campeonato Potiguar Vamos conversar aqui Rapidamente com O Daniel Vansan Daniel Palavrinha rápida Aqui para o microfone Da 96 Vitória importante Qual foi a maior dificuldade Que vocês tiveram Além do adversário Força e Luz Para esse jogo de hoje Boa tarde Boa tarde Jogo difícil O campo A bola fica muito viva Primeiro tempo A gente não conseguiu Caprichar Nos gestos técnicos Nossa Erramos muito A bola fica muito viva Aí entendemos o jogo Tinha que caprichar Na bola parada Que era um método Mais fácil Vamos dizer assim De tentar fazer o gol E foi assim que saiu O nosso gol Mas eu acho que o espírito Valeu A vitória Que é o que importa Saiu E é continuar trabalhando Agora para o clássico Obrigado Daniel Vansan Lateral esquerdo Da equipe do ABC Futebol Clube Fala aqui com o zagueiro O autor do gol da partida O Jonathan O horário e campo É independente A gente tem que jogar Em qualquer lugar Em qualquer hora É um pouco mais complicado A gente está acostumado A jogar na frasqueira O campo é melhor Mas é isso aí A gente tem que sempre Entrar para ganhar Independente do lugar O Jonathan tem a felicidade Por marcar o primeiro gol Com a camisa do ABC Com certeza Com certeza Com a felicidade enorme Graças a Deus Por ajudar a equipe Com dois e três pontos Maravilha Obrigado Jonathan Zagueiro Camisa 26 Da equipe do ABC Futebol Clube Estamos aqui ainda Aguardando a passagem De outros atletas Do mais querido Tentar conversar aqui Rapidamente também Com o Richardson Geralmente ele é capitão Da equipe do ABC Hoje acabou entrando No segundo tempo Não é Richardson Vitória importante Apesar do gramado Do vento Mas uma vitória a mais Para somar aí Nessa competição Boa tarde É verdade A dificuldade A gente sabe Que o campo Não ajuda muito Mas tem que superar Essas coisas A gente sabe Que vamos encontrar Tipo de campo Dessa forma que é Então a gente tem que Acabar se superando Dentro do campo E o resultado Importante Para estar somando Mais três pontos Estar se mantendo Na liderança E no geral também Agora é descansar Que no final de semana Já tem um jogo muito importante Maravilha Está aí Richardson Então camiseta De número 17 Da equipe Do ABC Futebol Clube Aqui ainda aguardando A passagem dos últimos Atletas do mais querido Vamos tentar bater um papo Com o Rafael Luiz Jogou aqui os 90 minutos Do jogo Ele está ali conversando Com jogadores da equipe Do Força Luiz Inclusive garotos Que compõem esse elenco Do Força Luiz Mas que eram Que são oriundos Das categorias de base Do ABC É o caso do zagueiro Camisa 3 O Lucas Rodrigues Que está justamente Batendo esse papo Com atletas Da equipe Do ABC Futebol Clube Alvinegro Que agora foca Na partida Contra o América No próximo domingo Jogo clássico Rei Claro Todo mundo já conhece Clássico Rei Que acontece na Arena das Dunas Apenas torcedores do América Poderão estar Nas arquibancadas Devido A determinação A orientação Do Ministério Público E a determinação Posterior Do policiamento Que vai atuar Nesta partida Na operação De segurança Desse jogo Então ABC América É o próximo compromisso Do mais querido Dentro deste Campeonato Potiguar De resto É também foco Na Copa do Nordeste Onde terá ido mais duas partidas Três partidas consecutivas Melhor dizendo Vai ter o Sampaio Dentro de casa Depois sai para fazer Dois jogos fora Contra o Vitória E na sequência Também Contra a equipe Do Vitória Fora de casa E depois Contra o Ferroviário Em Fortaleza Então vamos só Pegar aqui ainda A palavra De alguns jogadores Do ABC Que estão Deixando o gramado Falar aqui com Jailson Camisa 8 Do mais querido Jailson Vitória importante 1x0 Apesar das condições Aqui Fala um pouco Da dificuldade Desse jogo A BC Entrou com uma equipe Bem alternativa Mas conseguiu Conquistar a vitória Sim Primeiramente Agradecer a Deus Pela vitória Os três pontos Era necessário A gente Pontuar aqui Principalmente Com os três pontos Jogo muito difícil As condições do campo Não ajudam A gente sabe Que não existe Jogar Num campo como esse Uma competição No Potiguar Não existe Um campo desse Mas a equipe Se superou Fizemos nosso máximo Graças a Deus Conseguimos achar o gol Ali Era uma bola Bem Batida do Vassan Então agora É pra casa Descansar E domingo Tem mais um grande jogo Esse clássico Jailson Um jogo muito importante Apesar do BC Já estar classificado O adversário Também já está Matematicamente classificado Mas clássico A gente sabe Que tem um apelo Muito forte Principalmente do torcedor Sem dúvida Até pra gente também Pros dois lados Ninguém quer perder É uma rivalidade Muito grande E a gente espera Fazer um grande jogo Se Deus quiser Continuar mantendo Invencibilidade Em busca dos três pontos Pra gente continuar Dando sequência Nosso objetivo Valeu Jailson Obrigado Então Último jogador do ABC A deixar o gramado Aqui do estádio José Nazareno do Nascimento Meu caro Wilson Mancini Eu volto Eu volto com você Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem entrevista coletiva Do técnico Fernando Marchiori Fim de jogo Estádio Nazarenão 1x0 Para o mais querido ABC Termina Esta primeira fase Do campeonato estadual Vencendo E com 19 pontos Na tabela De classificação Gol do Jonathan Aos 15 minutos Do segundo tempo Torcedor ligado No sono 96 FM Cola com a gente Porque nós vamos começar O nosso prorrogação Trazendo Todos os detalhes Análise Daqui a pouquinho Também A entrevista coletiva Professor Fernando Marchiori Expectativa Para as palavras Do professor Marchiori Referente Ao clássico Rei O nosso querido Rodrigo Ferreira Falou Que a partir Desse exato momento O ABC estava focado Não O ABC já está focado No clássico Rei Desde o jogo Contra o Fortaleza Terminou o Fortaleza Marchiori Já pensou Uma equipe alternativa Para enfrentar Aqui no estádio Nazarenão O Fosse Luz E logrou o êxito Três pontos E a vitória Com O jogador Jonathan Que marcou o gol Aos 15 minutos Do segundo tempo E claro Pôde também Dar rodagem A alguns jogadores Que precisavam Caso do Romário Caso de outros jogadores Também Os jogadores Que fazem parte Da equipe de base Que estiveram presentes Inclusive estão Adentrando agora O gramado Para fazer e finalizar O trabalho De aquecimento Para aqueles jogadores Que não entraram Em campo Edmo Cinedino Vitória do ABC Vitória do mais querido Veio de um jogo Importante Pela Copa do Nordeste Uma equipe Totalmente diferente Da do normal Do goleiro Até mesmo O atacante Mas conseguiu Uma vitória Um bom jogo Aqui no estádio Nazaré Não é Edmo É isso Marcini Olha só Um jogo Que me agradou É verdade Que caiu um pouco De rendimento No segundo tempo Eu vou até causar Um pouco de polêmica Para dizer assim Esse jogo Esse jogo Um placar mais merecido Desses jogos Seria Nenhum perdedor O Força e Luz Fez um jogo Muito bacana Fez um jogo Muito bom No primeiro tempo Mostrou alguns jogadores De destaque Mostrou alguns jogadores De destaque Inclusive Dos que entraram depois Uma equipe arrumada Uma equipe organizada Uma equipe que sabia O que queria Que tinha alternativa Sabia se defender bem No esquema 4-5-1 Só o Cleito Que ficava Detrás da linha da bola Mas uma equipe Que também Quando pegava na bola Quando roubava a bola Do ABC Futebol Clube Tinha alternativa De ataque sim Sabia o que fazia Sabia o que buscava E mereceu até Eu diria Esse pontinho somado Porque o ABC Muito alternativo O ABC muito mudado O ABC praticamente Todo reserva Logicamente Que sentiu muito Essas mudanças todas O ABC apresentou Pouquíssimas alternativas De jogada Mostrou a estreia Do Rafael Silva Um jogador que lutou muito Fez um ótimo primeiro tempo Caiu no segundo Porque logicamente A falta de ritmo de jogo Pesa O ABC ficou Quase que exclusivamente Na jogada Da dobra Do lado esquerdo Com o Vansan E com o Jair O tempo inteiro No primeiro E no segundo tempo E o ABC ganhou Com o gol de bola parada Não é dizer Que a vitória Não foi merecida O ABC buscou O ABC tentou O ABC até teve Mais posse de bola Mas eu acho que Pelo que o Fosse Luiz Apresentou Pela dedicação Pela qualidade De alguns jogadores Pela qualidade Tática Pela qualidade técnica De alguns jogadores O Fosse Luiz Até mereceu Um resultado melhor Adiante desse ABC Reserva Então mas eu gostei Do jogo Um jogo que me agradou Muito no primeiro tempo Volto a dizer Caiu um pouco No segundo tempo Mas sem virar pelada De maneira nenhuma Em nenhum momento O Renan Enfim E era um lado Praticamente morto O Alan Dias Que poderia ter aparecido Melhorou um pouquinho No segundo tempo Muito apagado No primeiro Melhorou um pouco No segundo tempo Essa trinca De meio campo Quase que não funcionou E que poderia ter funcionado E que logicamente Aí sim Poderia acionar Muito mais o Romário Acionar muito mais o Marquinhos Acionar até Mais vezes ainda O Jair E o Vansan Mas tanto o Alan Dias Como o Rafael Luiz Deixaram muito a desejar Nessa partida E que até acabaram Prejudicando a atuação Do atacante Rafael Silva Que me pareceu Ser um bom jogador Um jogador obrigador Um jogador que conhece A função de área E que realmente Vai ficar como boa opção A nota triste Dessa partida Foi ver o Romário Jogando no lado direito E tendo uma atuação Abaixo do que a gente esperava Abaixo de qualquer Expectativa criada Porque a gente sabe Que é um bom jogador Enfim Mocini Para não me alongar muito Repetindo Um jogo que me agradou demais Pela forma como O Fosse Luz se comportou Mas procurando A toda a hora Mesmo com as modificações Eu pensei que ele se desfigurasse Quando o João Paulo Começou a mexer na equipe Mas não As mexidas muito bem colocadas Continuaram dando gás A equipe do Fosse Luz Continuaram dando criatividade Continuaram preocupando Tanto que o Marquinhos Colocou o Richardson Eu acho que o Halber Deve ter sentido Mas a entrada do Richard Também foi dar um pouco Mais de vigor Um pouco mais de qualidade Um pouco mais de segurança A defesa do ABC Para que não corresse risco De tomar o gol de empate Enfim Uma partida que me agradou Esse Fosse Luz Me surpreendeu positivamente E logicamente Você já vê Você já vê Que tem sim O dedo Já tem sim O jeito Da equipe jogar Do João Paulo Que já é um treinador Experiente Do nosso futebol É claro que do time alternativo Do ABC Futebol Você não pode exigir muito Os caras que não se conhecem Essa trinca de meio campo Eu acho que é a primeira vez Que joga junto E nem o Alan Dias Estava jogando Nessa função De meia de ligação O Alan Dias Vinha jogando Para continuar liderando Essa competição Muito bem Edmo Ciredino Está aí os comentários Dessa vitória Do ABC Frente ao Force Luz 1 a 0 Aqui do estádio Nazarenão O jogo começou Às 3 da tarde Começou aí Com o sol um pouco quente Mas aí depois O clima foi melhorando E assim a gente Pôde acompanhar Essa partida de futebol Teve também As paradas técnicas Edmo Fazendo uma análise Mais precisa Desses testes Que o professor Fernando Marchiori Utilizou Hoje foi um time Bem mesclado Jogadores que ainda Não tinham nem jogado O caso do goleiro Wellington O Romário Que ainda não tinha Entrado como titular Hoje teve A sua oportunidade Muitos jogadores Que estavam Precisando Desses minutos De jogo E isso aconteceu Chegou a oportunidade Fernando Marchiori Não hesitou Escalou um time Completamente Diferente E conseguiu a vitória Uma análise Esses jogadores Edmo Podem estar Os que Claro Desempenharam Um bom papel Aqui no estádio Nazarenão Podem estar Na lista Dos jogadores Que estarão Enfrentando a América No domingo Edmo Olha só Marcinho O goleiro Wellington Dispensa qualquer comentário O cara É de uma frieza Ele joga Contra o Flossilu Da mesma forma Que joga Contra o Flamengo Mostra a mesma Segurança A mesma tranquilidade A mesma firmeza Na saída Enfim Lateral direito Marquinhos Com abaixo De qualquer crítica Para mim Não é um jogador Que possa ser aproveitado Pelo que apresentou Até agora O Renan Dantas Que entrou no seu lugar Também muito abaixo Do que se espera De um time Como o ABC Futebol Clube A dupla de zagueiros Valber Valber e o Jonathan Até passaram Alguns perrengues Alguns apertos Porque o time Do Flossilu Incomodou Mas precisam ser Muito mais testados Precisam ser Muito mais testados Para que você Dê o aval De que eles possam Enfrentar o América Ou até no futuro Mancini Fazer parte do elenco Que vai disputar A Série B Do Campeonato Brasileiro O meu campo O Hebeling Desde a primeira vez Que eu vi Gostei É um jogador De muita movimentação De bom passe Mesmo nesse campo difícil Mesmo trabalhando Contra esse evento O Hebeling Conseguiu colocar A bola no chão E era a partir dele As principais jogadas De ataque do ABC Rafael Luiz E o Alan Dias Precisam mostrar muito mais O Alan Dias Precisa melhorar O seu rendimento Todo mundo sabe Da qualidade do Alan Dias Mas ainda não é Aquele jogador Nem sombra daquele jogador Antes da contusão No ataque Eu gostei do Rafael Silva Primeira aparição Desse jogador Sem dúvida É um jogador Que vai surgir Como opção Desse ataque do ABC Uma opção Para o Felipe Silva Para o Felipe Garcia Uma opção Para o Marquiori Quando quiser jogar Com um centroavante Mais centralizado Com um centroavante Mais abridor de espaços E mais rompedor O Romário Volto a dizer Faço a defesa Porque jogou Numa posição que ele não conhece Uma posição de ponta direita Inspetado pelo lado direito Uma marcação muito forte Da equipe do Força e Luz E ele não funcionou Enfim Foi isso que eu vi Dessas estréias Dos jogadores do ABC Me agradou Acima de qualquer coisa O Reblin Me agradou Muito O Jailson Que logicamente É um jogador Que pode fazer parte Do elenco do ABC Do elenco principal E também me agradou O Rafael Silva Os outros jogadores Que eu acho que deixaram Um pouco a desejar No oferecimento de Brisanete Levando o mundo até você TVBet Acesse tvbet.com E bote pra lascar Toma Supercola Pensou em argamassa Com preço justo e qualidade Pensou em Supercola Carajás Casa e construção Carajás Compre na loja No Televendas No APP E no site Dori 111 anos Dia e amor Pelo Nordeste Nordestão pra você Prêmios Descontos E exclusividade Unifasex Últimas vagas Pra você estudar No Unifasex Um dos melhores Centros universitários Do Brasil Ligue 3235 1415 Olha Torcedor ligado Com a gente Na expectativa Porque a nossa jornada Será dupla Logo mais 7h30 7h20 7h30 Estaremos Com o pré-jogo De América e Potiguar De Currais Novos Todos os detalhes A narração De Marcos Lopes Comentários De Onísio Oterda Reportagens Malik Najib Trabalhos técnicos A categoria dele Vinícius Cato Você acompanha Todos os detalhes E claro também Vamos nessa Repórter Rodrigo Ferreira Já na expectativa Tem entrevista Coletiva aí Rodrigo Vamos lá Técnico Fernando Marquiori Avaliando a vitória Por 1x0 Contra a equipe Do Força e Lois Vamos acompanhar aqui agora A coletiva do professor Fernando Marquiori Vamos lá Acompanhar aqui agora Técnico do ABC Boa tarde Boa tarde Prazer falar com todos Com certeza Sabíamos que era de fundamental importância Para que a gente pudesse seguir aí na briga Na ponta Fazermos um resultado de vitória Sabíamos das dificuldades Que íamos encontrar Mas acho que assim Muito vento Uma adaptação Diferente também Do campo Desse vento Para os nossos atletas Mas eles se portaram bem Dentro do que foi pedido E conseguimos O resultado Hoje aqui O importante Era conseguir os três pontos Bom professor E hoje Uma equipe Até bem mais modificada Do que aquela Que jogou contra o Globo Lá em Natal Aquele 6x0 Qual foi a sua ideia Realmente Dar a rodagem A esse elenco Principalmente Os garotos Romário O Gil Que entrou no segundo tempo É Oportunizá-los também E sabíamos da importância Que é Termos isso Atletas frescos Para cada jogo Melhorarmos isso Darmos o descanso Para outros Que precisam de treinamento Recuperar outros atletas Para que assim Nós possamos seguir Crescendo na competição Passo a passo Então acho que Essa foi a intenção Intuito E deu certo Competimos Bem Com atletas frescos Que isso era muito importante Fernando Claro que Depois desse compromisso A vitória veio Até com um gol também De um jogador Que estava precisando De oportunidade O Jonathan Que pensar para domingo Baseado naquela atuação Que você teve Contra o Fortaleza Torcedor acho que tem Essa curiosidade Aquele para você São duas perguntas Aquele para você Foi a sua melhor atuação Em termos de elenco total E aquele elenco Você pensa em repeti-lo Contra o América? Vamos ver Tem atletas Que estão sentindo Precisamos entender isso Como vai ser Acredito eu Que a partir Da próxima semana Nós vamos começar Termos decisões Em cima de decisões Então vamos avaliar Bem mesmo Independente de ser clássico A gente sabe Da importância Sabe de tudo Mas nós temos que pensar Mais a frente Temos que ter um planejamento Temos que ter Um critério para ele Porque quarta-feira Temos uma verdadeira final Em casa Quando Sampaio Correia Então vamos pensar O que nós vamos fazer Se vamos com equipe mesclada Se vamos novamente rodar Então vamos ver Vamos analisar E ver com o departamento médico Fisiológico Como cada um vai estar Na verdade Para que aí a gente possa Ter a definição Mas Estou feliz Estou satisfeito com isso Contra o Fortaleza Fizemos um grande jogo Como no ano passado Contra a Paissandu Fizemos um grande jogo Mirassol em casa Os dois jogos em casa Fizemos um grande jogo Então acredito que sim Desse elenco Eu acredito que foi Além da grandeza do jogo Mas eu acredito que assim Fizemos um grande jogo Contra o Globo Também em casa Do 6x0 Então tudo isso Vem mostrando Os adversários Com uma equipe mais fresca Com uma equipe competitiva E superar Então acredito eu Que a partir de hoje Começou Toda essa sequência Que você falou Eu acredito que Desses próximos cinco jogos Ou seis Se não me falo a memória Apenas um vai ser No Frasqueirão Quatro e cinco São fora de casa Então assim É uma verdadeira Maratona e batalha O ABC já vem Se preparando Justamente Trazendo contratações Teve o Jean Patrick Que recentemente chegou Era um jogador Que já era desejado Pelo ABC Teve a questão Da negociação Que acabou não dando certo Com o CRB E agora o ABC Também tem alguns nomes Apalavrados também Já pensando justamente Na CRB Apalavrados Ainda não temos Nós temos assim Estamos monitorando Bastantes situações Até porque a parte Orçamentária Ainda não teve Uma definição dela Então isso aí Dificulta bastante Mas nós estamos sim Monitorando vários Campeonatos Várias competições O Jean é um atleta Que a gente conhece Um atleta muito competitivo Um atleta que É vencedor Passou em grandes clubes Como chegou Também em um outro Grande clube Que é o nosso Então a gente tem certeza Que é um atleta Que vai nos ajudar bastante Professor falando agora Ainda num prognóstico Para o jogo de domingo Alguns jogadores fora hoje Por suspensão E outros por lesão Dá para dizer que É possível Ter chance pelo menos De contar com alguém Para o jogo contra o América Vamos saber amanhã Amanhã quinta-feira Na representação Tem avaliação médica Do nosso departamento E a partir daí Vamos ver o que eles Vão nos passar Para ver quem realmente Esses atletas Que estão em manutenção Que estavam fora Se nós vamos ter condição De contá-lo ou não Então por isso Que até o momento Nós não temos nada ainda Sente de quem A gente vai poder contar Sobre o clássico Professor A importância do jogo A BC já está classificado Na primeira colocação O mesmo vale também Para a equipe do América A diferença é que A BC na quarta-feira Tem o Sampaio Corrêa Que é um jogo Bem importante Pela Copa do Nordeste De fato Há uma priorização Nessa questão Da Copa do Nordeste Nesse momento? Vamos ver Vamos analisar Eu digo assim Acho que Sempre a prioridade É o próximo jogo Mas como tem Como você frisou bem Essa nossa parte Já definida De classificação Vamos entender Os atletas Agora com o departamento Médico Com o nosso departamento De fisiologia Como eles vão estar Se é para a gente Cometer loucura Ou fazer loucura Eu não vou fazer Porque daí Semana que vem Nós temos Essas decisões Então temos que ter Um equilíbrio Mas podem ter certeza Da maneira que nós Formos para esse jogo Nós vamos forte Também da mesma maneira Maravilha Está aí então O técnico Fernando Marchiori Falando aqui No microfone Da 96 FM Natal Após a vitória 1 a 0 Contra a equipe Do Força e Luz Aqui no estádio Nazarenão Deixa eu lhe fazer Uma pergunta Para você amigo Gustavo Cartacho Está aqui Diretor de futebol Do ABC E o Tum Tum Meu amigo É complicado né 1.300 km de Natal Para lá Eu acho que vocês Também já estão Fazendo conta aí né É complicado Na verdade A nossa sequência Não é Rodrigo Uma boa tarde A todos vocês Já 96 Nossa sequência É muito pesada Esses próximos jogos Mas todo mundo Queria estar com esse calendário Todo mundo queria estar Com esses jogos Então não tem que reclamar É trabalhar É poupar no momento certo E torcer para os atletas Não machucarem Para a gente poder Então é uma viagem longa A gente já viu ali Que para Teresina No Piauí É mais perto do que ir Para o Maranhão Então já vê que a logística Vai ser bem complicada Mas é isso Mas é bom ter essas competições Vale muito para o clube Financeiramente Aumentou a nossa cota Agora se a gente passar Vai para um milhão e quatrocentos Então porra Vai ter premiação Então acho que a gente Tem que passar por cima disso E encarar essa sequência Com seriedade Como a gente vem encarando E gostei para as coisas acontecerem Maravilha Maravilha Valeu então Gustavo Cartaz Território do Futebol da ABC Falando aí sobre o compromisso Contra o Tum Tum Do Maranhão Pela primeira fase Da Copa do Brasil Mancini Muito bem Está aí o nosso querido Repórter Rodrigo Ferreira E a beira do gramado Olha o Mancini Sem nenhuma dúvida Eu vou votar no Gustavo Ebelin Foi o jogador que movimentou a ABC Que deu sequência Que deu ritmo Que botou a ABC para andar Mas eu quero fazer uma menção rosa Ao número 7 Gustavo Da equipe do Fosse Luz Ao Jeff Fui Pimpim Do número 8 Do Fosse Luz E logicamente Também fazer uma menção rosa Ao Jailson Pela boa partida Que fez Gustavo Ebelin O melhor jogador em campo Para mim Super craque Super cola Gustavo Portanto na opinião De Edmo Sinedino Marcos Lopes Destaque positivo Super craque Super cola De hoje Quando eu começo Pelos destaques Aqui no time No time do João Paulo No time do Força e Luz Destaque Destaque Para o Gustavo Que é muito bom jogador O Gustavo Jefferson Pimpim A mesma coisa Stone O Stone é um jogador Que incrivelmente Ele não foi visto Ele passou Quase que como um fantasma Pelo time do América E poderia ter ajudado muito Então esses jogadores O Gustavo O Jefferson Pimpim E o Stone Merecem menção honrosa No time do Força e Luz E o meu voto O meu voto Também segue o voto Do relator Também vai Para o Gustavo Weblin Para mim Grande nome Do time do ABC Dois votos Para o Gustavo Weblin O repórter Ele Rodrigo Ferreira Você estava aí A beira do gramado Na sua opinião Super craque Super cola de hoje Fechando a unanimidade Mal na saída Mal do passe Confuso Confuso Um jogador Que não tem nível Pelo que mostrou hoje Não tem nível Para atuar no ABC Fribal Clube Marquinhos Portanto está precisando Tomar mais Infinity Na opinião Do Edmo Marcos Lopes Você que estava na narração Desse jogo Quem foi o destaque Negativo Bola murcha Não Eu acompanho Marquinho Sem dúvida alguma O Bola murcha E como diz O Rodrigo Ferreira Uma menção Desonrosa Romário Eu esperava muito mais O Romário Eu pedi Eu fui um dos que pediam O Romário O Romário É o jogo Para o Romário E o Romário Se o Romário Fosse Se eu votasse No Romário Como bola murcha Eu não estaria cometendo Nenhum desatino Não Mas eu vou Vou relevar Pela questão De ser um prata da casa Pela primeira vez Começou jogando Como titular No time principal Eu dou um puxão De orelhas Aí no Romário Mas o Bola murcha Sem dúvida alguma Marquinhos Carioca Rodrigo Ferreira Vamos Vamos fechar A unanimidade Mais uma vez também Muito bem Portanto aí O Marquinhos Lateral Da equipe Do ABC Escolhido como Bola murcha Destaque negativo Do jogo de hoje 5 horas 29 minutos Torcedor Finalzinho De jornada Aqui no estádio Nazarenão No oferecimento De brisanete TVBet.com Supercola Carajás Dori Mordestão E Unifacex Torcedor ligado com a gente Fique atento Porque logo mais A partir das 7h30 Estaremos Dando início Para o jogo Para a América E Potiguar De Currais Novos Marcos Você ficou De divulgar A surpresa Para o Clássico Reis Será que sai hoje O jogo do América? Não, não Sai amanhã Amanhã No jogo rápido Então torcedor Aguarde E confie Você ligado com a gente Está rolando Metendo a colher Você vai acompanhar o nosso canal do Youtube 96FM Natal RN Metendo a colher Com a apresentação de Silvio Henrique Comentários Sérgio Costa Agradecendo a toda a nossa equipe Que esteve aqui no Estádio da Zarenão Em Goianinha Reportagens Rodrigo Ferreira Comentários Edmo Cinedino Narração de Marcos Lopes Plantão e ancoragem De Wilson Mancini A categoria dele Vinícius Cato Direção geral De Enio Cinedino Valeu torcedor Logo mais a noite Potiguar E América Legenda Adriana Zanotto